Fatos, N possibilidades Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos Porque o esporte nunca para Com infinidade de esportes até você, onde estiver N esportes, apaixonados por torcer Fala, fã da N esportes e fã do Campeonato Mineiro de 2024 Logo mais para vocês, tombense e patrocinense Pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2024 Diretamente com imagens ao vivo do estádio Almeidão Na cidade de Tombos, em Minas Gerais Para a sexta rodada do Campeonato Mineiro E mais um grande confronto que teremos aqui na tela Da N esportes 358 quilômetros de Belo Horizonte A cidade de Tombos que receberá esse jogo importantíssimo Com duas equipes que brigam pela classificação Por melhor segundo colocado Para as semifinais do Campeonato Mineiro Nessa reta final de primeira fase do Campeonato Mineiro Jogo que estava marcado para a próxima segunda-feira No dia 19, às 19 horas Mas foi alterado para esse domingo Às 18 horas por conta do jogo da Copa do Brasil E a Tombense está disputando Tombense disputando contra o Anápolis de Goiás Na quarta-feira Não teria tempo hábil para esse confronto Então a mudança da Federação Mineira de Futebol Para conseguir comportar e dar a tranquilidade Para o Tombense conseguir jogar Tombense, o dono da casa que vem de empate contra o Atlético Mineiro Diretamente da Arena MRV Um empate por 1x1 Um grande confronto Segurou o resultado depois de sair ganhando por 1x0 Segurou o empate contra o Galo em 1x1 Já a equipe do Patrocinense Vem de vitória sobre o Ipatinga Por 2x1 na última rodada Após ter três resultados sem vitórias O Tombense, inclusive Um dos times invictos ainda da competição Não perdeu na competição Até agora O Carcará enfrentando o Patrocinense Mais um grande confronto para vocês Galera que está participando com a gente No YouTube da N Sports Já deixa o comentário Já deixa a sua torcida Para quem está torcendo De onde está assistindo esse confronto Que é muito importante A tua participação aí com a gente Também Jogo de extrema importância Diretamente da cidade de Tombos Em Minas Gerais 25 graus É a temperatura no momento Temperatura muito agradável Com a prática do futebol 89% A umidade relativa do ar E 0 km por hora de vento Sem vento Não tem reclamação de vento Para os dois goleiros Para os dois times Vai ser um jogo Com as condições perfeitas E nesse gramado Ótimo do Almeidão Como a gente está vendo Aí na imagem Daqui a pouco As duas equipes No gramado Para esse jogo A gente já vê o torcedor Com aquela pipoquinha Aproveitando O tradicional Já vai ter aquele radinho também Que é sempre muito importante E no celular Ligado na gente Aqui na Inesports Contando com a participação De todos Eu sou o Leonardo Sassi Estou nessa aqui com vocês Vamos para a classificação Do Campeonato Mineiro Na tela A produção vai colocar Para a gente O grupo A Com Cruzeiro Com 10 pontos O Tom Benci Com 9 Jogo de extrema importância Para conseguir Quem sabe Até passar o Cruzeiro Mas nessa briga Pela segunda posição também O Itabirito É o terceiro Com 7 O Ipatinga É o quarto Com 5 Com 5 No grupo B Atlético Mineiro Com 10 pontos É o líder O Vila Nova Tem 8 O Pouso O Alegre Tem 6 E o Uberlândia Tem 3 No grupo C América Mineiro Com 14 E o Atlético Com 10 O Patrocinense Tem 7 pontos Também jogo muito importante Para a equipe E o Democrata De Governador Valadares Tem 4 pontos Neste confronto Importantíssimo Essa classificação Do Campeonato Mineiro 2024 Galera Já chegando Já deixando a participação Aqui com a gente Muito importante Todo mundo Deixar a participação Conosco Aí Um pouquinho também A gente vai passar As escalações Das duas equipes As escalações Dos dois times Para vocês Logo mais Os times fizeram Trabalho de aquecimento Os dois times Praticamente completos Poucos desfalques De cada lado Antes de mais nada Vamos a entrevista Dos dois técnicos Vamos ouvir Os dois técnicos Técnico do Tom Bense E também do Patrocinense A expectativa Para um jogo Bem difícil O Campeonato Mineiro Ele tem Uma característica De jogos bem equilibrados Acho que a gente Tem procurado Fazer boas partidas E ter bons resultados Acho que a gente Precisa fazer um jogo Bem intenso Bem organizado Estruturado Procurar aproveitar As oportunidades Para conseguir os três pontos Que é muito importante Para a gente Na tabela de classificação Boa tarde Campeonato Mineiro Muito competitivo Muito difícil Seja em casa Ou fora Nós esperamos Fazer um jogo Equilibrado Aqui hoje E levar um bom resultado Para o patrocínio Apenas uma mudança Forçada aí Pelo terceiro cartão Estamos muito confiantes Mas entendemos A dificuldade Que é jogar aqui No Meidão E aí os dois técnicos Deram entrevista Também Para a nossa produção Nesses últimos momentos Entrevista gravada Para pré-jogo Também com A expectativa Dos dois técnicos Para esse confronto De logo mais Cerca de nove minutinhos Para a bola Rolar diretamente De tombos Em mais um confronto Aqui do Campeonato Mineiro 2024 Também que tem Oito gols feitos Seis sofridos Na competição Tem nove pontos Como a gente viu Na imagem E o patrocínio Tem sete pontos Com cinco gols feitos E sete sofridos Já temos As escalações Das duas equipes Vamos colocar também No Várias escalações Das duas equipes Elas são também Do Tombense E do Patrocínense Para o confronto De logo mais Como eu já estava falando Anteriormente A equipe Do Patrocínense Só com o desfalque Do Ailton Lateral esquerdo Com três cartões Amarelos Sua expansão Pelos três cartões E o Tombense Sem o Zé Vitor Que foi expulso Contra o Atlético Mineiro Na última Partida O Jefferson Renan Que estava com uma lesão muscular Volta Vai ficar no banco de reservas Para esse confronto De logo mais Então times Praticamente Completos Para o confronto De logo mais A galera vai participando Com a gente Aqui no Youtube Oficial Da N Sports A Bárbara Xavier Diretamente de Joinville Santa Catarina Está o Rodrigo O Victor O Victor com a gente A Enila Carolina Está com a gente A Vanticape O Hernani Está com a gente Também O Ivan Gir O Luiz Carlos Reis Todo mundo participando Aqui com a gente No Youtube Da N Sports Deixa o teu like Deixa o teu comentário Para quem é a tua torcida Para quem E de onde Tu está assistindo Esse confronto Mais um Do Caparato Mineiro 2024 Comigo Leonardo Sasso E também Com o Reinaldo Porto Que está com a gente Logo mais Para a narração Desse confronto Paulo Oliveira Também Com a gente A gente está vendo Imagens do trabalho De aquecimento Das duas equipes A gente está vendo O trabalho De aquecimento Das duas equipes Nesse último momento Daqui a pouco Os dois times Entrarão no gramado Para a cerimônia Principal e oficial Do jogo Diretamente do estádio Almeidão Em Tombos Minas Gerais A gente passou também A situação da classificação Tem jogos em andamento Até agora também Do Campeonato Mineiro O América Mineiro Vai empatando Com o Vila Nova Em 0x0 Jogo na Arena Independência E o Ipatinga Vai perdendo em casa Para o Berlândia Por 1x0 Num jogo de Duelo direto Contra o rebaixamento Das duas equipes No Campeonato Mineiro Reinaldo está com a gente Reinaldo Um abraço para ti Uma honra estar do teu lado Para esse grande confronto Do Campeonato Mineiro 2024 A honra é minha O prazer é meu Grande abraço a você Sassu Grande abraço A todos ligados aqui Na N Esportes Neste momento As equipes Adentrando ao gramado De um lado Tom Bense Que joga Na sua casa Segundo colocado No grupo A Com 9 pontos Do outro Patrocinense Terceiro colocado No grupo C Com 7 pontos Tom Bense Patrocinense Disputando Uma vaga Na próxima fase Nas semifinais Do Campeonato Mineiro Módulo 1 E é claro Fugindo Da degola Da zona Da degola Fugindo Daquela zona De risco Neste momento Vamos acompanhar O hino Nacional Brasileiro Módulo 1 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 Amém. Amém. Torcedor de Tombos, uma cidade com pouco mais de 8 mil habitantes, fazendo festa com a equipe do Tombense. Vamos conferir as escalações de Tombense patrocinense nesta sexta rodada do Campeonato Mineiro. Tombense, aí está Felipe Garcia 1, Pedro Costa 2, Ednei Zagueiro 3, o outro zagueiro que entra no time, Wesley 4 e Emerson pela lateral, número 6. Micael, volante 5, Caio Mendes, outro volante 7, Pierre tem a 8, Rafinha 10, Filipinho tem a 11, Igor Bahia 9, este o time do técnico Raul Cabral, você vê aí o Tombense. Agora vamos ao patrocinense do técnico Rogério Henrique, que está de volta ao time, está aí Cairo, número 1, Nando 2, Guilherme 3, Iago com a 14. Bruno Oliveira tem a 23, Gabriel Galeardo tem a 5, Hudson 22, Caio B com a 10, Marinho 8 e Tiago Correia com a 16. E o Everton Canela é o atacante isolado lá na frente, o camisa 9 da equipe do patrocinense. Arbitragem, você confere também, aí está a arbitragem com os capitães, Murilo Francisco Misson Júnior, o árbitro, Felipe Ramos de Santana, o assistente 1, Douglas Almeida Costa, o assistente 2 e o Vanderson Alves de Souza. É o responsável pelo VAR, o árbitro do VAR em Tombos. A expectativa para este jogo, Tombense patrocinense, Leonardo Sasso. Que jogo teremos nesta noite, pelo menos a gente espera isso, né Léo? Um grande confronto certamente, Reinaldo. Mais uma vez um abraço para toda a galera que está chegando com a gente para este confronto. Porque é de sua importância para os dois times, a vitória é necessária para os dois times. Tombense para se estabelecer como um dos melhores segundos colocados. Viu o Atletique com a vitória de ontem ultrapassar nessa lista de melhores segundos colocados. E só o primeiro, o melhor segundo, classifica para a semifinal, além dos três primeiros colocados do grupo A, B e C. Então é importante a vitória para o Tombense e o patrocinense, por outro lado, bem confiante. Depois de três jogos sem vitória, venceu o Ipatinga, uma vitória necessária e importante para o time. E se estabelece também nessa briga pela melhor segunda posição do campeonato. Tudo para ser um jogo aberto, com os dois times procurando gol. Se eu pudesse destacar, Reinaldo, dois jogadores aqui. Olho no Igor Bahia, o centroavante, número nove da equipe do Tombense. Quatro gols na competição. Se a gente excluir o Mastriani, já vendido ao Atlético Paranaense, jogador do América Mineiro. É um dos artilheiros da competição. Então é um dos nomes para a gente ficar de olho o Igor Bahia pelo lado do Tombense. Do lado do patrocinense, dois jogadores importantíssimos. O Caio B, o número dez, com experiência no futebol alemão. Campeão da Bundesliga pelo Wolfsburg em 2008, 2009. E o centroavante, o Everton Canelo. Todo o seu estilo e artilharia do time com dois gols. É confronto de dois camisas nove de peso que a gente terá logo mais. Claro, contando com a participação da galera aqui com a gente. É muito importante. O André Luiz está aqui com a gente. A Lidiene Araújo também. O sobrinho está aqui. A Bárbara Xavier. O Giovanni Fogal, diretamente de Muiahe. O Renato Francisco. O Heitor. O Manuel Lazzarone. A Marielle. Todo mundo já participando. Vai deixando a tua mensagem que a gente vai trazendo as informações aqui. Vamos respeitar. Um minuto de silêncio. E aí está a autoridade. A bola rola em tombos. Valendo pela sexta rodada. Campeonato Mineiro Módulo 1. Valendo classificação para a fase semifinal. Um vence e patrocinense. Grande abraço aí a galera. E Múriae pertinho. 50 quilômetros de tombos. Múriae de Marco Aurélio. Grande meia que passou pela Ponte Preta. Em São Paulo. Um dos grandes nomes. E um dos nomes mais conhecidos nessa região. Primeira falta do jogo. Marcado aí para a equipe do patrocinense. Patrocinense joga aí com o seu uniforme inteiro. Vinho. Uniforme como diriam alguns apaixonados pelos juventos em São Paulo. Uniforme avinhado. E a equipe da casa. Inteirinho de branco. Comecinho de jogo. A galera animada em tombos. Falta para o patrocinense. Patrocinense. Lá vem levantamento. Caiubi levantando. Bola para a área. Felipe Garcia vai lá para segurar com tranquilidade. Na primeira tentativa da equipe do patrocinense. Numa das suas principais jogadas. Que é essa bola aérea. Chegando no Everton Canella. Ele desviando de cabeça. Sempre muito bom ficar de olho. A defesa do Tom Bense no Everton Canella. O cara que se apresenta muito bem. Tanto com a bola no chão. Como na bola no alto. Como foi nessa primeira tentativa. Primeira finalização. da partida. Comecinho de jogo. Estivemos na abertura. Desta rodada. A equipe. Do Atlético de São João Del Rey. Bateu o Pozoalete por 4 a 1. Já o Atlético. Saf. Bateu. O Itabirito por 2 a 0. Este jogo foi do Mané Garricha em Brasília. Pouco mais de 10 mil pagantes para este jogo. O Itabirito foi faturar. Vendeu o jogo para Brasília. que recebeu o Atlético Mineiro Público. O Atlético Mineiro Público não foi aquele que os organizadores esperavam. E o gramado também bem ruim do Mané Garricha. Inclusive, estava afetado pelo carnaval que teve em Brasília. Teve eventos no Mané Garricha. Foi bem afetado o gramado. Isso é um dos grandes problemas atualmente do futebol brasileiro. Reinaldo, a qualidade dos gramados. E em tombos está bem bonito o gramado do Almeidão. Exato. Está bonito. O gramado do Almeidão está espetacular. A gente observa daqui. E o pessoal aí, Atlético Mineiro, São Paulo, vai jogar lá agora também, né? No Mané Garricha. Expõe aí os jogadores que custam um milhão e meio. Que ganham salários de um milhão, um milhão e meio por mês. Há uma contusão boba. Por um estado ruim no gramado. Mas, vamos lá. Vida que segue. Bola com o time do Tombense. Começa o jogo ali atrás. Dominando o Wesley. O Wesley que está substituindo o Zé Vítor. Expulso no último jogo contra o Atlético Mineiro. A única substituição do time que segurou um empate. Um ótimo empate contra o Atlético Mineiro na Arena MRV em 1x1. Um grande resultado. Realmente. Bola com o time do Tombense. Liga para atirar de qualquer maneira a defesa do Patrocinense. Ali atrás tirou o Thiago Correia. Lateral já cobrado. Daí mais uma vez o Wesley. Envolvendo, começando ali com o Ednei. Experiente, Ednei. Rodou por várias equipes do futebol brasileiro. Do futebol paulista, inclusive. Do futebol mineiro. Já passou por várias equipes. Experiência do Ednei. Ali para a zaga da equipe do Tombense. Tombense Futebol Clube. Enfrentando o clube atlético patrocinense. O Ednei, inclusive, é um dos jogadores do Tombense no Campeonato Mineiro. Atuou todos os minutos. Não saiu em nenhum minuto de todas as partidas, as cinco primeiras partidas do Tombense na competição. É a experiência nessa zaga da equipe da casa. Verdade. Sai jogando ele, Ednei. Olha o lançamento. Boa bola. Pegou o lateral. Pedro Costa. Cruzamento. E a defesa do Cairo. Estava ligado o Cairo. Ninguém esperava por essa velocidade do Pedro Costa. O lançamento nas costas da defesa adversária. Encontrou muito bem o Ednei, né? Está jogando com uma zaga, uma linha um pouco mais alta o time do patrocinense. Gera essa infiltração dos laterais do Tombense que jogam muito alto. E o Pedro Vitor teve a chance. O Pedro Costa, aliás, teve a chance de conseguir fazer o cruzamento. Foi um pouquinho esticado. O Pedro Costa tem nome de avenida. O Taubaté tem avenida, Pedro Costa. Bola com o time do Tombense. Vai jogando ali. Opa. Pegaram, acertaram o Mikael. Por falar em avenida, por falar em velocidade. Não é aquele. Mikael. Derrubado ali. Pisaram no pé dele, no acelerador dele. E a falta marcada para a equipe de Tombos. Lembrando que o Igor é o artilheiro do Igor Bahia. O artilheiro começa com quatro gols até agora neste campeonato. O artilheiro do campeonato é o Mastriani do América, que você falava ainda há pouco. Tem seis gols marcados. Mastriani, que não vai ficar mais no América, já tem outro destino para o campeonato brasileiro. Bola com o time do Patrocinense. Caiubi. Caiubi tentou a passagem. Vou falar em nome de avenida, em nome disso, nome daquilo, nome de piloto. Caiubi, nome de índio. Certo? Caiubi, nome de índio. E outro jogador muito experiente, né? Exato. A qualidade desse time do Patrocinense. O Caiubi, que rodou também o campeonato alemão. Jogou pelo Wolfsburg, pelo Alvesburg, pelo Duisburg. Estava jogando, inclusive, na última temporada no turguico Munique, da Alemanha, de uma divisão inferior. Não estava disputando a Bundesliga, mas retorna ao Brasil para jogar no Patrocinense. Qualidade de jogo com o Caiubi, que tem um gol já nesse campeonato mineiro em cinco partidas. Tem lateral o time da casa, o time do Tombense. Lateral já cobrado. Bateu ali o Pedro Costa, toca atrás para o Wesley, no meio de Ney. Vai rodando. Pouco ali à frente da sua intermediária, o time de Tombos. Mais uma vez a descida, vem pelo meio, olha o toque à frente. O zagueirão esperou pela saída do goleiro. Como demorou a tomar a decisão o Cairo, o zagueiro botou para fora. Bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. Sem facilitar. Chegando o Tombense, sai para o jogo Marinho. Camisa 8 da equipe. O Patrocinense, olha o Caiubi. Olha o lançamento à frente, bola para a Canela. Vai embora, Canela tentou a batida. A bola bateu na Canela do zagueiro e fica com o time do Tompense no campo de defesa. Quando a bola cai no meio do campo no Caiubi, ele tem muita qualidade. Conseguiu achar muito bem o Canela. Foi uma jogada defensiva também para evitar o gol do Patrocinense. Só não foi porque o zagueiro tirou de Canela o chute do Canela. Caja Canela. Bola com o time do Tompense. O Bandeira marca a falta em cima do lateral Pedro Costa. Derrubaram o Pedrão ali pertinho do quarto de círculo ali. Pertinho da bandeira de escanteio. Quase um escanteio. Praticamente um escanteio. E o Tompense é um time que gosta muito de fazer jogadas ensaiadas em cobranças de faltas. Foi assim no gol contra o Atlético Mineiro. Após um escanteio. Jogada ensaiada feita. E o gol do Ednei no empate do meio de semana contra o Galo. É um escanteiozinho. Não chega a ser baby look, mas quase. Vai para a cobrança. O Pedro Costa. Levantamento para a área. Tira de qualquer jeito o Guilherme. Subiu bem ali para afastar de cabeça. Rebote do Tompense. Olha só. Que bola. Felipinho dominou. Vai buscar na linha de fundo. Tentou o drible no meio de dois. Ficou difícil. Acabou perdendo. Chega para cortar ali no meio o capitão Galhardo. Fica a bola ainda com o time do Tompense. Tem jogador de tombos caído lá na frente. Já se levantou. Estava dentro do campo. Está valendo. É o Felipinho. Ele toca na bola. Tentativa do cruzamento. Saindo ali do Mendes. Houve o corte do zagueiro. A bola sai lateral para a equipe do Tompense. Vamos chegando a dez minutos. Agora você vê aí. Primeiro tempo de jogo. No Almeitão. Em tombos. Placar de zero a zero. Jogo de corpo. Normal. Aquele tranco legal. É só lateral para o time do patrocinense. Dez minutinhos. Primeiro tempo. Dá para... Dá para ter uma leitura de quem começa melhor esse jogo. O volume de jogo maior do Tompense. É um time da casa. Está tendo mais posse de bola nesse começo de partida. E o patrocinense tenta muito a jogada com o Caio B. Quando o Caio B recebe no meio campo. Ele faz o jogo andar para o time de patrocínio. Então todas as jogadas possíveis de ataque do patrocinense. O sinense vão passar pela qualidade de jogo do número dez da equipe visitante. É dele que saem as principais jogadas do time. Mas o Tompense com mais volume. Principalmente pelo lado direito. Nessa dupla. O Pedro Costa com a lateral direita. E o Felipinho muito liso com a perna esquerda. Jogando por esse lado direito. Para tanto cortar para o fundo como para o meio. Ele pode bater com a perna esquerda. Tem sido uma das armas do Tompense nesse começo de partida. Já passamos de onze minutos no primeiro tempo. Placar de zero para zero. Com esse resultado Tompense vai se mantendo ainda. Na mesma posição que começou a partida. O segundo colocado do grupo A. Patrocínense. Também. Mesmo a posição. Terceira posição no grupo C. E com esse empate vai igualando o Atletique. Como os times com dez pontos. E os melhores segundo colocados até agora. A gente lembra mais uma vez que o melhor segundo colocado avança para a semifinal do Mineiro. Exato. Temos aí o primeiro de cada grupo. São três grupos. A, B e C. Quatro equipes cada. Um grupo enfrenta os outros dois. Não existe confronto dentro do mesmo grupo nesta fase. O primeiro de cada grupo avança para a semifinal. E o melhor terceiro colocado também passa. Neste momento a gente está tendo a classificação dos três grandes, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do América Mineiro. E vai se igualando na mesma pontuação Tompense e Atlético. E aí pelo saldo de gols a gente está tendo o Atlético avançando para a próxima fase. Vai trocando passos à equipe do Patrocinense. Estamos chegando a 13 minutos deste primeiro tempo. Você vê aí e continue mandando sua mensagem para cá. Continue interagindo conosco no nosso YouTube. Vai participando. Vai mandando a sua mensagem. E você que torce pelo futebol mineiro. É um prazer receber a sua mensagem aqui. Tem internauta aí participando com a gente. Muita gente, aliás, né? Tem a galera reclamando da corneta. Está tendo a corneta no estádio. Indo diretamente de Tombos. Está reclamando. Ô, da corneta. Para. Está aqui o John Arias. Não é o meio campo do Fluminense. Não é o meio campo do Fluminense. Marco Tullio está com a gente. Camila Pereira. O Ludson Pinheiro. Torcendo para o Patrocinense. O Heitor Borges também torcendo para o Patrocinense. O Thiago está perguntando para a gente se o Tombense continua na Série B ou foi rebaixado para a Série C. Acabou sendo rebaixado na Série C. Na Série B de 2023. Vai disputar a Série C e a Copa do Brasil. Nesse ano de 2024. Além, claro, do Campeonato Mineiro. Aí a informação. Você perguntou. Está a resposta. Prontinha para você. Lá vem mais uma vez o Pedro Costa. Tentativa de devolução para ele do Filipinho. Chega para cortar o zagueiro. Põe a bola para fora. Lateral. Para o Tombense. Daqui a pouco tem a Superliga B masculina de vôlei. Goiás vôlei Brasília. N Esportes apaixonados por torcer. Lá vem Tombense. Boa jogada. Rafinha. Toca atrás. Começa o jogo. Vai rodando ali no campo de ataque. A equipe de Tombos. O Wesley. Zagueirão está ali. Curtindo uma de meia ali pelo lado direito. Mas o passe para o Filipinho. Voltou a jogada. Tentou dominar o capitão Caio Mendes. Não deu para ele. E olha só. Como ia disparar a equipe do patrocinense. A falta marcada. Estão pedindo o cartão amarelo para o jogador. Da equipe do Tombense. Foi aquela faltinha. Aquela falta tática para parar a jogada. Mas chegaram com um pouquinho mais de força ali no meio. Olha só. Como pegaram. O Camisa 8. O Marinho. Estava cercado com três jogadores da equipe do Tombense. Não foi aquela falta que realmente parou um contra-ataque. Para ser de cartão amarelo. Então a arbitragem lidando bem também. Para não distribuir o primeiro cartão amarelo logo cedo. Vem para o ataque a equipe do patrocinense. Olha o Caio B dominou. Ajeitou. Mandou para fora. A bola passa à direita do Felipe Garcia. O Caio B dominou. Viu o que dava. E mandou o sapato. Soldou ali o pé esquerdo na bola. Tiro de meta para a equipe do Tombense. Esse me parece o melhor. A melhor oportunidade até agora. Melhor oportunidade da partida até o momento. Felipe tentou já fazer essa reposição rápida. Não deu muito certo. A gente está vendo o replay. O Caio B depois da ajeitada de peito do Everton Canella. Jogou para a esquerda e soltou a pancada de fora da área. Foi a melhor finalização desses primeiros 16 minutos até agora. E o Caio B tem essa característica. Tanto de armar para os companheiros. Como foi logo no começo da partida. Naquele passe para o Everton Canella. Que foi interceptado pela defesa do Tombense. Como agora recebeu. Teve espaço. Principalmente na perna canhota. Que é a dominante. Que é a boa dele. Ele vai soltar o petardo. Bola tocada atrás para o goleiro Felipe Garcia. Nome de artista. E o Felipe campeão com o Santos. Da Copa do Brasil de 2010. E time histórico com Neymar, Gans, Cobinho e companhia. E o jogo decisivo, se não me falha, foi em Brasília. 2010. Quando o Santos foi campeão. Ou em Porto Alegre. Semifinal contra o Grêmio. Em Porto Alegre. Contra o Grêmio. E depois a final contra o Vitória. Contra o Vitória em Salvador. Vai trocando passes à equipe do Patrocinense. Olha a bola enfiada. Na meia ali para o Filipinho. Volta a jogada. Trabalhando com o Marinho. Jogando mais uma vez ali pelo meio. Trabalhando a equipe de Tombos. O lançamento totalmente equivocado. É só tiro de meta. Quando eu disse ali que quem dominava era o Marinho. Por favor, queiram entender. Pierre com a camisa 8 da equipe do Tom Bense. E a diferença do jogo até agora, Reinaldo. É que de um lado o Patrocinense deu camisa 10. Que está conseguindo ter mais espaço na partida. Que é o Caio B. Enquanto o Rafinha quase não tocou na bola. O número 10 do Tom Bense. Que é o principal articulador dessa equipe. É o cara que pensa diferente no meio campo. O Tom Bense está jogando com 3 volantes. O Pierre fica um pouco mais solto. Mas são 3 volantes dessa equipe do Tom Bense. E que não estão conseguindo se apresentar tão bem ofensivamente até agora. Então muita dificuldade para sair jogando do Tom Bense. Tem que fazer lançamentos longos com os zagueiros. O primeiro lançamento longo deu certo. Aquele do Edinei para o Pedro Costa pelo lado direito. Mas depois disso se ligou a defesa do Patrocinense. Para não ficar tão alto e não deixar tanto espaço nas costas. E aí está tendo muita dificuldade o Tom Bense. Para conseguir criar uma jogada ofensiva. Vamos chegar já a 19 minutos desse primeiro tempo até aqui. 0 a 0. Tom Bense patrocinense. Trabalhando ali no meio o Mikael. Tô pegando para Edinei. Levanta a cabeça Edinei. Wesley. Lançamento do Wesley. A bola vai ficar com a defesa da equipe do Patrocinense. Temos um problema de sinal. O zagueirão apenas esperou a bola sair. Protegeu. Só tiro de meta para a equipe do Patrocinense. Mais uma vez o mau tempo que impera em várias regiões do nosso país. Inclusive hoje em São Paulo um dilúvio. No começo, no meio da tarde. E em várias regiões do nosso país o mau tempo acaba interferindo até no sinal. E agora temos a imagem restabelecida. Chegamos a 20 primeiro tempo. Ninguém melhor que ninguém, né? Todo mundo igual. Jogo muito parecido e nenhuma finalização no gol até agora. Só aquela finalização do Caio B. De fora da área para a equipe do Patrocinense. E a chegada com o Pedro Costa pelo lado direito. Pelo Tom Bense. As duas equipes com desempenhos ofensivos até agora mais pobres. Brigou por ela ali no meio. A equipe do Tom Bense. Este é o Pierre. E no jogo do outro lado. Emerson. Chamado por alguns. E Emerson Barbosa. Para os íntimos apenas Emerson. Vem de novo Pedro Costa. Levanta a bola para a área. Estava lá o Iago Mendonça para atirar. Volta a bola com o time do Tom Bense. Micael tocando ali para o Emerson. Caio Mendes, o capitão. Toca à frente. Filipinho não consegue dominar. A bola volta para o Wesley. Pierre. Capitão Caio Mendes. Embora Caio. Preferiu o toque atrás. Começa o jogo com o Micael. O Micael que é volante. Mas a gente observa na formação. Ele funciona mais como um terceiro zagueiro. Um zagueiro ali à frente da dupla de zagas. Seria aquele líbero. De bons tempos do futebol mundial. A gente está vendo vários times colocarem um dos volantes. Para conseguir fazer essa saída de jogo com mais qualidade. E é isso que faz o Tom Bense. Se está tendo muita liberdade para os zagueiros. Põe um volante. Tem um cara mais de qualidade. Que é o Micael número 5. Para conseguir ter uma saída de jogo um pouco mais qualificada. E libera os alas. Exatamente. Sobe o Ednei também. O Ednei está subindo muito pelo lado esquerdo. E o Emerson fica lá na frente. O lateral esquerdo. Tem mais uma vez o time do Tom Bense. Pedro Costa no meio. Boa bola para o Filipinho. Olha o toque à frente. Trabalha bem a equipe do Tom Bense. Caiu o Igor Bahia. Não houve nada. O ator estava ali em cima do lance. Tem jogador da equipe do Patrocinense caído também. Olha o cruzamento para a área. Chegando para brigar pela bola o capitão Caio Mendes com ele. Chegou para atirar dali o zagueiro. E Lerbe coloca a bola pela linha lateral. E o jogo vai ser paralisado agora para atendimento do jogador do Patrocinense. E foi a primeira vez, Renaldo, que chegou a bola para o Igor Bahia. O Igor Bahia pela primeira vez que recebeu essa bola para conseguir algo ofensivamente. Ele que é o artilheiro da equipe da competição com quatro gols. E quem recebeu o atendimento ali foi o Bruno Oliveira. O Bruno Oliveira aqui nesse choque ali que teve com o Filipinho. Acabou sentindo, levou a pior. Já foi atendido e o jogo vai ter sequência. Primeira partida, inclusive, do Bruno Oliveira com a camisa do Patrocinense. Ele estava jogando no Vitória do Espírito Santo. Estava disputando, inclusive, o Campeonato Capixaba. Reforço da equipe do Patrocinense para o restante desse Campeonato Mineiro. Vem de novo a equipe do Tom Bencio. Olha lá como dominou bem. Pedro Costa levantou para área o goleirão na bola de segurança. Põe para escanteio. Cairo não vacilou, não. Mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio, só que o Bandeira já havia marcado. Ou o impedimento ou a saída de bola. Para mim, que ele deu o impedimento do Pedro Costa ali na direita. Impedimento, marcado. E, mais uma vez, essa ligação direta com o Pedro Costa. Nas costas da defesa do Patrocinense, até o momento, tem sido a principal válvula de escape do Tom Bencio para conseguir chegar no campo de ataque. Mas é um Tom Bencio com muitas dificuldades para conseguir ligar e passar dessa primeira linha defensiva do Patrocinense. Porque marca. Quando chega nos volantes da equipe do Tom Bencio, aí o Patrocinense começa a marcar. Tem total liberdade para os zagueiros fazerem o que quiserem. A N Esportes vai mostrando para você o Campeonato Mineiro. Sexta rodada, fase classificatória. Placar de 0 a 0. Temos Tom Bencio e Patrocinense. E você continua enviando sua mensagem. Você que acompanha pelo YouTube, mande a sua mensagem para cá, para a N Esportes. É um prazer ter você acompanhando essa transmissão, acompanhando o Campeonato Mineiro. Daqui a pouco vão nos comentários, hein? Daqui a pouco vão nos comentários da galera, vai participando com a gente aqui. Muita gente, mais de 3.200 pessoas já nos assistindo aqui. Turma, pode deixar o joinha também, o like para a gente, que é importantíssimo para espalhar para mais pessoas. E o YouTube entende que a gente está fazendo um bom trabalho, espalha para mais gente, que é muito importante. Então quem puder deixar o joinha, deixa o like para a gente. Quantos simultâneos nesse momento? 3.200. 3.200. Eu gostaria de saber quantos estão com aquele queijinho Minas agora, tomando um cafezinho nesse comecinho de noite, de domingo, hein? Que coisa boa. 3.200, você chuta aí pelo menos o quê? Metade disso com o cafezinho, aquele queijinho Minas? Ah, um terço pelo menos. Um terço pelo menos. Pelo menos um terço, certo também. Você não é mineiro não, né? Não, eu sou gaúcho. Mas eu tenho muitos amigos, você estaria agora naquela picanha, tia? Ah, um pouquinho mais tarde. Estaria no chimarrão agora. No chimarrão. No chimarrão agora, dá um pouquinho mais tarde um churrasquinho. Bola com o time do Patrocinense. Tirando ali o Iago Mendonça. Chega para cortar o lateral Emerson. Fica a bola pelo meio com o Mikael. E o espaço está aí para a equipe do Tom Bense. Passa do meio campo, já tem muita dificuldade de ter qualquer tipo de espaço. Mais uma vez. Vem para cortar a defesa do Patrocinense. Bom, Bense ganha. Bora, vai embora. Olha o toque, boa. Bola do Igor Bahia para o Pedro Costa. Cruzamento para a área. Igor na trave. Na volta, Igor! Gol! Gol! É do Tom Bense! Aos 26 minutos. Igor Bahia. Ele viu bem a descida do Pedro Costa. Ganhou a bola pelo meio. Deu um tapinha para o Pedro. E já correu para cabecear. Olha só. Confira o replay. Olha como ele viu o Pedro descendo. Serviu ao Pedro e já foi para a área. Olhando para o Pedro. Pode tocar que eu vou. E foi! O goleirão ainda defendeu. Agora tocou na trave. Voltou para o Igor Bahia. 26. Primeiro tempo. Tom Bense. 1. 0 para o Patrocinense. De novo. Gol do Tom Bense. Para você, o gol de Igor Bahia. Primeira vez que conseguiu ter uma jogada combinada com o Igor Bahia. O Pedro Costa. Passe do centroavante conseguindo encontrar na ponta direita, na lateral direita. Mais uma vez a subida do Pedro Costa. E que cruzamento. Na cabeça do centroavante. Uma bela defesa do Cairo no primeiro momento. Contando com a trave também. Mas ele estava no rebote. Quinto gol do Igor Bahia no Campeonato Mineiro. Tirando o Mastriani. Já vendido ao Atlético Paranaense. É o artilheiro da competição. Igor Bahia. É o cara dos gols desse Tom Bense até agora na competição. Vale destacar também o Filipinho. Que começo de jogada dele. Roubando a bola. Fazendo drible. É o cara liso. É o cara do drible. É o cara da velocidade dessa equipe do Tom Bense. Bonito gol do Tom Bense para abrir o placar. Num jogo que estava equilibrado. Sem grandes chances. Pode abrir ainda mais o confronto agora. Passamos de 28. Primeiro tempo. Uma a zero o Tom Bense. Igor Bahia fazendo o gol da equipe de Tombos. Aperta o patrocinense. Bola tocada ali para o Ednei. Daí para o Wesley. Mais uma vez o Ednei recebendo ali na área. Tentou dominar o Pierre. A bola escapuliu. Mas mesmo assim. Ele tenta o chutão lá para frente. Não foi o lançamento. Foi um chutão. A falta marcada para a equipe de Tombos fazer a cobraça. Toda segunda-feira, 10 da noite, você tem um encontro marcado no Papo Alvinho. É a oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos e conhecer Álvaro José. Como ele é. Venha fazer parte desta incrível experiência. N Esportes, apaixonados por torcer. Vem para o jogo o patrocinense. Para mim dominou com o braço ali o jogador Everton Canella. Vem patrocinense. Dando. Recebeu de volta. Faz o cruzamento para a área. Tirou o Ednei e a bola fica. Com camisa 7, Caio Mendes. E na sequência, a falta marcada. 30 minutos é a primeira vez que o patrocinense consegue subir com o time todo. Para o campo de ataque. Não tinha subido até agora. Teve que tomar o gol para conseguir ter um pouco mais de ofensividade nesse jogo. O Nando é a primeira vez que consegue subir nas costas a defesa do Tom Benz. Faz o cruzamento e uma antecipação muito boa da defesa do time da casa. Para evitar que essa bola chegasse no meio da área. E tivesse a finalização ali do Caio Bim. Então, ou jogada defensiva e o patrocinense mudando um pouco sua postura. O que era natural. O que era de se esperar já. Por conta de ter sofrido esse gol do Tom Benz. Sobe um pouco as linhas. Já não deixa essa marcação no meio campo. Já sobe para os dois terços do gramado. Para conseguir essa marcação um pouco mais alta. E deixar um pouco mais de dificuldades para o Tom Benz. Se romper essa primeira linha, Tom Benz pode ter mais facilidade também para encontrar espaços contra a defesa do patrocinense. Vamos chegando a 31 minutos desse primeiro tempo. Placar de 1 a 0. Tom Benz na frente. Patrocinense tentava descer. Chega para cortar ali o lateral. Emerson. Em patrocinense. A tentativa ali era do Galhardo. Toca atrás. Sai o lançamento para o Caio Bim. O rebote vai ficar com o Bruno Oliveira. E a bola tocada para fora pelo zagueiro Ednei. Que iria para ele a posse de bola. Mas o lateral é para a equipe do patrocinense. Quem vai para a cobrança é o Thiago Correia. Vai levantar lá para a área. Sinalizou que vai mandar lá na pequena área a bola. É o Bruno. Bruno Oliveira quem vai para a cobrança. Olha só. Foi ali no pico da pequena área. E na sobra a bola mandada para fora. De pé esquerdo chegou batendo ali o capitão Galhardo. A bola subiu muito. É só tiro de meta. E o Gabriel Galhardo. Muita gente pode se perguntar. Desse sobrenome Galhardo. Ele é irmão do Thiago Galhardo. Centravante hoje do Fortaleza. É o irmão mais novo. Tem 30 anos de idade. O Gabriel Galhardo. Rodou muitos times cariocas. Times mineiros também. E agora tendo essa oportunidade de patrocinência. A bola sobrou para ele. Nem hesitou. Foi para a finalização. Mais uma finalização do patrocinência. Que começa a chegar mais. Agora após o gol sofrido. Você viu aí mais uma oportunidade. A equipe do patrocinência. Galera participando aqui com a gente. O Ronaldo Soares está aqui. O Fábio também está com a gente. A Vênia Rodrigues. O Lucian. O Flávio Grif. O Miguel. O Miguel está participando aqui com a gente. Paolo Oliveira também. Paolo Oliveira? Não aquela. Ah. Eu pensei que fosse aquela. Não aquela. Ah, não é aquela. Então tá. Então, grande abraço para essa. Paolo Oliveira. Tá bom, Paola? Valeu, hein? Vai compartilhando. Vai dando like aí. Compartilhe com os amigos essa transmissão. Ao vivo da Inesportes. E vai sair o primeiro amarelinho do jogo. Primeiro amarelo. Vamos ver para quem é. Foi para o 14. Foi para ele ali, ó. O Iago Mendonça. O Iago Mendonça. Não economizou ali no uso das ferramentas. Abriu a... Como se diria, né? No passado. Abriu a mala de ferramenta e chegou. Lá no sul diz muito isso também. A caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta. E não era um dos jogadores pendurados dessa equipe do patrocínio. São quatro jogadores pendurados do patrocínio. Três estão em campo. O Hudson, o Marinho e também o Nando. E o Marcílio, que está no banco de reservas. Os quatro jogadores pendurados da equipe de patrocínio. Os pendurados da equipe do Tom Benci. Para esse confronto de hoje. O Ednei e o Emerson. O lateral esquerdo e o zagueiro. Os dois pelo lado esquerdo da defesa estão pendurados. Aí o nosso Leonardo Sasso trazendo para você os detalhes deste jogo. Pedro Costa levantou para a área. Cortou, tirou dali. Iago Mendonça. Fica a bola com o Bruno Oliveira. Brigou por ela. Feito na raça. Ele é forte. Ganhou. Tocou na frente. Caiu. Já se levantou. E aqui pela esquerda vai embora o patrocínio. Olha o Canela. Vai levando o Everton. Canela chegou com ele. Para fazer o corte e põe a bola para fora. O camisa assim com o Mikael. E veloz agora o Mikael, hein? Mas sozinho o Canela, né? Nesse contra-ataque. Sozinho. Demorou muito o patrocínio para conseguir subir as linhas. Para ajudar o Everton Canela. E tem sido a tônica da partida até o momento. O Canela lá no ataque sem ninguém para o ajudar. Fica mais difícil a situação para o patrocínio. Olha o Caio Binho. Recebeu de frente para o gol. Tanto passe para o Canela. Vem para fazer o corte no meio, Ednei. Lançamento para o Felipinho. Vai embora Felipinho. Já balança. Faz a graça. Pedala. Toca a bola no meio. Boa bola. E dominou. Perdeu o equilíbrio. O atacante Igor Bahia. Tira mais uma vez a defesa do patrocinense. Vem saindo ali no meio. O Galhardo tocou na frente para o Canela. E a falta em cima do Canela. Passamos já de 35 minutos. Vamos chegando a 36. Primeiro tempo. Lacar de 1 a 0. Tombense na frente. Subindo na classificação com esse resultado. A equipe de Tombos. Vai somando mais 3 pontos. Vai chegando a 12 pontos. Vai ultrapassando a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que está em campo. Agora. Sem começou também. Outro democrata de governador Valadares. No Mamudão. Neste momento Tombense tem 12. E o Cruzeiro tem 11 pontos. Olha o cruzamento para a área. Foi ali na entrada. Caio Pia tenta o domínio. Abriu o compasso ali para fazer o passe. Você viu. O Felipinho tirou. E a falta agora em cima do Igor Bahia. Aliás. Em cima do Rafinha. Ele que voltou ali para buscar o Igor. Estava um pouquinho mais à frente. E tem jogador da equipe. Olha só. Sobrou o braço. Caio Pia chegou ali. Sobrou o braço. Pegou ali no rosto do capitão. O Caio Mendes. Caio que foi. Surgiu na base do Grêmio. Campeão da Libertadores de 2017. E na Copa do Brasil de 2016. No elenco. Comandado pelo Renato Gaúcho. Renato Portelope. Com o Grêmio. Em 2016. E 2017. Depois rodou. O Caio. Estava jogando na Chapecoense. Na última temporada. Disputando a Série B. Do Campeonato Brasileiro. Passou também por Ituano. Pelo Paraná. Pelo Esporte. Dos jogadores que tem mais atuado. Pela equipe do Tom Bates. Nesse Campeonato Mineiro. Foram 441 minutos. Nos primeiros 5 jogos. Da competição. É. E o jogador da equipe. Do Patrocinense. E o Caio B. Acabou acertando ali o pescoço. Do capitão Caio Mendes. Por isso o atendimento. Está um pouquinho mais demorado. Vai se recuperando. Já sentou ali o Caio. Vai se levantar. E o jogo vai ter sequência. Continua o atendimento ali. Para o Caio Mendes. A N Esportes traz a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha. Ginásio do Ibirapuera. Dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis. Aqui na N Esportes. Apaixonados por torcer. Segue 1 a 0. Tom Benci. Nós que somos apaixonados por torcer. Vamos vendo aí um bom primeiro tempo. Não é aquele jogo. Mas é um jogo interessante. Um jogo que prende a atenção de quem está acompanhando. Não só torcedor do Tom Benci. Do patrocinante. Mas também quem gosta de futebol. E o jogo ficou melhor depois do gol. Gol do Igor Bahia. Para abrir o placar para o time da Tom Benci. Deixou o jogo mais aberto. O patrocinante que estava pouco atacando. Tem criado mais chances no campo de ataque. E dado mais espaço também para o Tom Benci nos contra-ataques. O jogo ficou bem legal de se assistir depois do gol. Lá pelos 26 minutos. Quando aconteceu o gol do Igor Bahia. Com 5 no campeonato até agora. Mais uma vez para atirar lá atrás. Iago Mendonça. Teve gol. Tem gol no Campeonato Mineiro. Gol do Cruzeiro. Gol ruim para o Tom Benci. Nessa disputa direta. As duas equipes que estão muito próximas na tabela. Agora o Cruzeiro volta a se colocar com 13 pontos na frente do Tom Benci. Gol do Dineno. Reforço da equipe do Cruzeiro para essa temporada. Chega a ser o terceiro gol na competição. E é jogador do Pumas do México. O Dineno. Aí Dineno fazendo Cruzeiro 1 a 0. Cruzeiro volta. A liderança com esse resultado está indo para 13 pontos a equipe do Cruzeiro. Mais um jogador caído ali no meio. O jogo está parado. É o Bahia quem está ali. O autor do gol. Pelo menos a distância está aparecendo. É ele mesmo. Igor Bahia. E pela indicação dele é muscular. Na coxa esquerda. É preocupação aí para o técnico Raul Cabral. Técnico da equipe do Tom Benci. O Igor Bahia que fez gols em todas as partidas. Exceto na última. Contra o Atlético Mineiro. Então dos seis jogos ele marcou em cinco. Um cara com aproveitamento muito alto. O Igor Bahia, inclusive, torcedor do Tom Benci que acompanha o último jogo. O Igor Bahia teve a chance de fazer o gol da vitória. O Tom Benci em duas oportunidades contra o Atlético Mineiro. No segundo tempo acabou desperdiçando gols que ele não costuma desperdiçar. Tanto que ele não desperdiçou hoje. Na primeira chance que teve ele já colocou lá dentro. Mas desperdiçou no último. Mas não tira nada o fato que ele é um dos grandes artilheiros da competição. Cinco gols para o Igor Bahia. Um atrás do Mastriani do América. E um à frente do Hulk, do Atlético. Ele à frente do Hulk, hein? Tá com uma ótima companhia. É, meu. Tá no meio do Mastriani e do Hulk. Olha só. Igor Bahia aqui. Também é conhecido como Igor Juan. Olha aí. Olha o Bahia de novo. Foi ali em direção à área. Adiantou um pouquinho a bola. Deu tempo ainda para a recuperação do zagueiro Iago Mendonça. E que recuperação. Chegou no momento certo, Reinaldo. Porque essa bola, se ele não chega, de canhota teria esse chute do Igor Bahia. A chance de gol era muito alta. Grande desarme do Iago para evitar o gol. E que passe que encontrou o Filipinho. Se não tem essa tirada, é chute de canhota. É, depois o Guilherme colocou para fora. Mas olha aí o bote que dá limpo na bola. O zagueiro Iago Mendonça. Passamos de 42 minutos. Primeiro tempo de jogo. Estádio Antônio Guimarães de Almeida. O Almeidão em Tombos. Tombos que fica a 370 quilômetros de Belo Horizonte. A 53 quilômetros de Muriaé. Tombos recebendo a equipe do Patrocinense. Patrocinense. Aliás, o Patrocínio tem 90 mil habitantes. Fica a 393 quilômetros também de Belo Horizonte. E estão a uma distância de 766 quilômetros. Então, o Patrocínio teve, o Patrocínense teve que andar de ônibus. É verdade. Teve horas de ônibus para chegar até a cidade de Tombos. Não foram de avião até Muriaé, não? Não foram de ônibus, será? Pode ser. Depois do Carnaval, meio de semana não teve rodada. Então, está tudo bem, né? Tudo lindo. O Javião é mais caro, né? O Javião é mais caro. Bola com o time do Tombense. Felipinho tenta o toque à frente. A bola volta. Patrocinense vem. Canela fez a abertura na direita. Esqueceu a bola ali o Hudson. Mas mesmo assim ele recupera, toca atrás, recomeça a equipe do Patrocínense. Trabalhando o Galhardo, o capitão. Abertura, a bola chegando até o Hudson novamente. Galhardo. Galhardo. Aí o lateral Nando faz o cruzamento para a área. Subiu o Canela. A bola sobrou para o Caio Bi. Pegou ali. Acabou dando aquele tiro mascado. E a bola fica com o goleiro Felipe Garcia. E mais uma vez, com a participação tanto do Canela quanto do Caio Bi. Os dois principais jogadores do Patrocínense nesse primeiro tempo. Toda jogada de ataque passa pelos dois. Teve o desvio na primeira trave ali do Canela e a chance do Caio Bi. E olha só mais uma vez descendo o Bahia. Igor Bahia fez o toque para Felipinho. Cortou por dentro. Ameaçou o chute. Levou para a área. Bateu para o gol. Pegou o goleiro Cairo. Boa jogada mais uma vez. Desarroubada ali do Igor Bahia. Reveja o lance. Olha como ele ganha no meio. Toca para o Felipinho. O Felipinho vai cortando. Ameaçou bater nessa. Ficou sem espaço. Achou o espaço. Bateu o goleirão. Estava lá. Fez a leitura certinha de onde deveria ficar o Cairo. E a defesa do Patrocínense não saiu para ir no Igor Bahia. Que era a ideia do Felipinho quando ele corta para o meio. Para conseguir ter esse espaço para a finalização. Mesmo assim ele continua o movimento. Ganha na velocidade e quase marca. Mais uma vez descendo o Caio B. Olha só o passe do Caio B. Era para o Nando. Chegou para fazer o corte. Põe a bola para fora. Tira de qualquer jeito para a lateral Pierre. Quem vai para a cobrança é o Nando. Colocou a bola para o Caio B. Opa. O Ednei subiu ali para cortar. Deu impressão. Olha só o choque com o árbitro. Uma trombada, um acidente de trabalho. Sem a necessidade de cartão amarelo ou para um ou para outro. Vamos embora. O jogo segue. Aí o Pedro Costa. Toca no meio, recebe de volta. Pedro Costa. Felipe Pinho. Viu que o tempo acabou. Alguém gritou do banco. Já acabou. E ele segura a bola com isso. A pior coisa é você perder uma bola nessa e tomar um gol de empate nesse instante final do jogo. Olha o cruzamento para a área. A bola passou. Veio alta demais. Não conseguiu alcançar Igor Bahia. Fica a bola com o Patrocinense. Confesso que não vi a plaquinha de acréscimos aqui. Acho que ninguém viu, hein? Aí o B. Começando pelo meio, trabalhando. Tiago Correia. Galhardo. De novo, Tiago Correia. Aliás, esse é o Iago Mendonça. Bruno. Mais uma vez, Iago. Iago Mendonça começando, tocando, atrás. Guilherme. Paranando. Bola aberta para Hudson. Quem tocou para ele foi o Galhardo. Ele volta. Começando com o Guilherme. Esse é o Iago. De novo, Galhardo. Marinho fez abertura para Hudson. Levantamento saindo para a área. Já estava esperando ali, prontinho. Para mandar para o gol ali o Caio B. O Abitro pega uma falta. Gesticula. E o jogo segue. Ele gesticulou ali com o Igor Bahia, que estava pedindo um cartão amarelo. Por ter parado esse contra-ataque do Filipinho, pediu um contra-ataque. Arbitragem. Eu que mando, hein? Eu que mando. Mandou todo mundo ficar quietinho ali. Mais uma vez no ataque, equipe do Tom Bense. Já estamos nos acréscimos. Agora apareceu ali. Seis minutinhos, hein? Seis minutos de acréscimo no primeiro tempo. O atendimento do Caio Mendes. Do Igor. Do Igor. Os dois atendimentos que demoraram mais. Comemoração do gol. Eles contam também. Está de bom tamanho. Seis minutinhos. O jogo vai a 51 neste primeiro tempo. Bruno Oliveira. Caio B. De primeira para o capitão Galeardo. De novo Caio B. Outra vez Galeardo. Vai arriscar dali? Não. Prefere o lançamento procurando o Hudson. Chega para fazer o corte. Tirou dali o Emerson. Filipinho vai partir com ela. Derrubado o Filipinho. E a falta cometida pelo Guilherme. E toma cartão amarelo. Os dois zagueiros agora estão pendurados no jogo. Problemão para a equipe do Patrocinense. Ter os seus dois zagueiros amarelados. E nessa jogada com o Filipinho. Ele é tão liso do jeito que é. E tão veloz. Pode ser uma grande válvula de escape. Para essa equipe do Tom B. Se no segundo tempo. Apostar na velocidade. Na jogada individual. No um contra um. Nesse mano a mano do Filipinho. Contra a defesa adversária. Tem o Iago. Tem o Guilherme. E vai se expor mais o Patrocinense. Porque vai precisar sair ainda mais para o jogo. Para buscar o empate na segunda etapa. Então o Filipinho é um daqueles caras para a gente ficar muito de olho também no segundo tempo. Na qualidade individual que ele tem. Vai decidindo também. Vai ser muito importante nesse primeiro tempo para o time de Tombs. Vamos chegando a cinquenta minutos desse primeiro tempo. O jogo vai a cinquenta e um. Daqui a pouquinho. Intervalo para você. Mostrando gols do Campeonato Mineiro. Nesse trabalho da N Esportes que tem. Paulo Chacon. Tem a nossa Letícia Cunha. A nossa equipe de retaguarda. Preparando aí a nossa equipe de produção de retaguarda. Preparando para você o intervalo. As informações e as emoções no intervalo. Lá vem Patrocinense. Cruzamento para a área. O peito tirou dali. Não quis saber não. O zagueiro da equipe do Tombs. O Ednei chegou ali para cortar com o peito. Ou foi o Ednei ou foi o lateral. O Pedro Costa. Nessa roubada ali olha. E aí o Pierre ficou sentindo o número oito do Tombense. Normal né? Do lance normal. Pareceu nada faltoso. E a arbitragem adicionando mais um minuto. Mais um minuto. Vamos a cinquenta e dois. E quem tirou essa bola foi o Pedro Costa. Aqui na minha avenida não. Na avenida Pedro Costa não. Colocou a bola para escanteio. Escanteio para a equipe do Patrocinense. Quem vai para a batida é o Thiago Correia. Vai levantar a bola para a área. Sinal de alerta ali na defesa do Tombense. Thiago levantou do meio da pequena área. Vem para atirar Ednei. Ficaram pedindo um empurrão ali no meio da área. Mas a arbitragem mandou seguir. Entendeu que nada houve. E vem ali para fazer o recuo de bola. O Thiago Correia para a saída do goleiro Caio. Quando o árbitro vai terminar o primeiro tempo. Ele já olhou para o cronômetro. Vamos chegando a cinquenta e dois. Ele havia prometido cinquenta e um. Deu mais um. Foi para cinquenta e dois. Chegamos a esse número agora. Depois desse ataque vai terminar o primeiro tempo. De até aqui um a zero o Tombense. O marcado pelo Igor Bahia. Tira a defesa. O árbitro vai pedir a bola. Para encerrar o primeiro tempo não. Agora sim. A pita. Murilo Francisco. Misson Júnior. Final de primeiro tempo. Em tombos. Um para o Tombense. Gol de Igor Bahia. Aos vinte e sete minutos. Do primeiro tempo. Você vê ali. Igor Bahia fazendo o seu quinto gol no campeonato mineiro. Encerrado o primeiro tempo. Seu destaque nesse primeiro tempo. Leonardo Sasso. De um a zero o Tombense. Tombense aproveitou a primeira grande chance que teve na partida. Uma boa jogada coletiva. Para conseguir abrir o placar. E depois não sofreu tanto com o Patrocinense. O Bace bem controlando o ritmo da partida. E merecendo esse um a zero no intervalo. Daqui a pouquinho você fala mais desse jogo. Então desse primeiro tempo até aqui. Tombense um a zero em cima do Patrocinense. A gente vai rapidinho para o intervalo. Volta já já com gols do campeonato mineiro. N Esportes. Apaixonados por torcer. O N é a décima quarta letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano mil antes de Cristo. Os fenícios chamavam de num. Que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química é o símbolo do nitrogênio. Na física o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos. N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes até você, onde estiver. N Esportes. Apaixonados por torcer. De quatro em quatro anos, já nos acostumamos com a cena. A pirolímpica é acesa, a pirolímpica é apagada. Acesa e apagada. Mas se engana, quem pensa é que aquele fogo simplesmente some. Não, ele só muda de lugar. Continua como fagulha, como brasa. Aquela brasa teimosa que cisma em não morrer, sabe? Onde? Dentro de cada atleta brasileiro. E o que mantém a brasa viva? É ambição? É sonho? Desejo de dar a volta por cima? Ou seria a chance de mostrar ao mundo a nossa magia? Magia que faz o pódio virar passarela. Que faz tablado virar baile de favela. Que faz suor virar medalha. Que faz fogo virar água, suor, lágrima. Sim, às vezes essa brasa enfraquece, quase apaga. A vida é dura, meu irmão. A gente cai, erra. A dor vem com tudo. Mas basta um sopro de esperança, de fé, de energia. Que ela acende, cresce, incendeia, contagia. E o cobre é a chama que está sempre acesa. Que fortalece o espírito olímpico 365 dias por ano. É o vento que inflama e desperta os campeões. Que mantém a temperatura, a excelência, sempre alta. É o combustível que abastece o atleta e faz explodir a torcida. Afinal, para começar a sonhar com o pódio, basta uma faísca de esperança. E se o brasileiro embrasar, parceiro, já era. Esquece. O Brasil toma brasa. O brasa é nós. E o Brasa manda. O Comitê Olímpico do Brasil. Manda brasa, Brasil. Estamos de volta. Intervalo de jogo em Tombos. No sudeste de Minas Gerais, você acompanhando. Na zona da mata, Tombos. Acompanhando até aqui um a zero tombense em cima do patrocinense. Intervalo de jogo. Vamos acompanhar. Vamos ver aí, gols de Atlético e Pouso Alegre. Que aconteceu ontem. E a gente vai acompanhar, vai ver aí os gols desta partida. Começamos aí com o primeiro gol da partida. Magno abriu o placar para o Pouso Alegre. Magno fazendo um a zero. Magno fazendo um a zero. Ele vai para a galera. Magno fazendo um para o Pouso Alegre. Zero para o Atlético. Esse jogo em São João do Alrei. Está aí o Magno comemorando o seu gol. O Pouso Alegre saindo da frente, fora de casa pela campanha que faz isso. Era realmente tudo o que esperava. Olha aí mais uma vez o gol do Magno para você. Pegou na veia, né? Pegou na veia. O capitão Magno. Primeira sem deixar a bola cair. Vai começar o segundo tempo. Magno Ribeiro fazendo o gol. E aí a gente vê, né? O pênalti marcado para a equipe do Atlético. Atlético. De São João do Alrei. Pênalti, pênalti, né? Sem discussão, né? Não tem nem o que reclamar. Sem discussão. A gente está vendo aí de novo. Tem nem o que reclamar. Chega atrasado o defensor. E vai lá o Jonatas para bater e fazer o goleirão. Foi para o cantinho. Só que essa bola ali, ela roçou a lateral da rede pelo lado de dentro. Não tem goleiro que pegue o pênalti bem batido, né? Não tem como. Na bochecha da rede. Na bochecha. Jonatas fazendo um a um. Atlético empatando o jogo. Aí a comemoração do Jonatas. Mais uma vez o cobrança do pênalti. Olha só. Ele respira fundo. O goleirão concentrado. Se movimenta no momento. Só que bola na bochecha da rede. Pelo lado de dentro. Vai embora. E ele comemora. Aí já vamos para o segundo gol. Gol da virada. A defesa parou. Ficou olhando. E o Rafael da Conceição chegou lá para fazer. O gol da virada. 2 a 1 para o Atlético. E a virada aconteceu em dois minutos. Aos 46 saiu o gol de empate. Aos 49. 48 para 49 saiu o gol da virada do Atlético. E ele que marcou esse. Vamos rever esse gol do Rafael. Olha como ele chega. Se colocou no lugar certo. Pegou de canela. Homenagem ao canela que está jogando em tombos. E esse cruzamento para a área. Deixa o goleiro em uma situação difícil. Porque o goleiro fez que ia sair. Acabou não saindo. Não se decidiu. E aí a bola chegou no Rafael. Mais uma vez. Ele vai para fazer o seu segundo gol no jogo. O terceiro. Rafael da Conceição. Esse aí já é o quarto. Esse já é o quarto gol. Do Daniel Amorim. É, Daniel Amorim fechando já o placar, né? Vamos devendo o terceiro gol do Rafael. O segundo dele. O segundo dele da partida. E foi tudo no primeiro tempo. Essa virada do Atlético. O 3 a 1, né? E no segundo tempo, o quarto gol. Já aos 39 do segundo tempo, você vê aí a virada. E que virada, hein? Virou o caminhão para cima da equipe do Pozo Alegre. E com esse resultado, tinha ultrapassado o Tom Bense do nosso jogo. Como o melhor segundo da competição. O melhor segundo do Campeonato Mineiro. Com o resultado parcial desse 1 a 0 do Tom Bense, vai retomando a melhor segunda posição de todo o Campeonato Mineiro. O time de Tombos. Mais uma vez, estamos vendo aí o gol. Marcado pelo Daniel Amorim. Olha só. Ele espera a bola quicar. Vê o momento certo para bater. Quase sem ângulo, hein? Faz aí o gol. E aí, estamos mostrando o terceiro gol. Aquele que a gente ficou devendo. Não devemos mais. Não precisa mandar para lugar nenhum. Não que nós já vamos colocar o nome naquela lista negra que não estamos devendo. É. Pagamos a dívida. Rafael da Conceição. Ele fez o seu segundo. Esse foi o segundo gol dele no jogo. Terceiro da equipe do Atlético. Que virou em São João del Rey. 4 a 1 para cima do Pozo Alegre. Um belo gol dele, hein? Belíssimo, né? Bateu, pegou muito bem na bola para conseguir fazer esse gol. Foi o terceiro na vitória de 4 a 1 do Atlético. Muito bem. 4 a 1, Atlético. Os gols desse jogo. Vamos agora conferir para você os melhores momentos de até aqui. 1 para a equipe do Tombense. 0 para o Patrocinense. E o nosso Leonardo Sassu comenta esse primeiro tempo analisando aí os melhores momentos. Um bom primeiro tempo que a gente teve começou muito equilibrado, né? O Tombense com muita dificuldade. Por mais que tenha tido o controle dos primeiros 20, 25 minutos de partida, tinha muita dificuldade para conseguir sair jogando. Para conseguir criar jogadas ofensivas pela marcação do Patrocinense. Que dava espaço para os zagueiros, dava espaço atrás para começar essa jogada. Mas tinha muita dificuldade para conseguir passar dessa primeira linha. Passar dessa primeira linha defensiva do Patrocinense. Na primeira vez que conseguiu foi com o Filipinho. Roubando a bola no meio campo. Fazendo uma jogada individual. Ele que tem sido o cara mais desequilibrante. O jogador mais desequilibrante da equipe do Tombense. Ele faz a jogada individual. Toca para o Igor Bahia. E o Igor Bahia já lança o Pedro Costa. Que cruza na medida. Para a cabeçada do Igor Bahia. E aí é centroavante. E aí é o cara, o artilheiro dessa equipe do Tombense. Ele cabeceia muito bem. O Cairo ainda faz a defesa. Conta com a trave para evitar o gol no primeiro momento. Mas aí na segunda chance ele não perdoa. E faz o gol que abre o placar. E aí a partida muda a tônica. Porque o Patrocinense começa aí a se aventurar mais no campo de ataque. Algo que não tinha acontecido nos primeiros 25 minutos de jogo. E deixa espaço para o Tombense. Tanto que as principais chances depois do gol. São também do time do Tombense. Principalmente com o Filipinho. A camisa número 11 é muito liso. Muito rápido. Sempre jogando para esse lado direito. E cortando para a perna esquerda. Ele é um cara que dribla bem. Tanto para fora quanto para dentro. Então isso deixa a marcação adversária sempre numa dúvida. A gente está vendo mais uma vez o gol. Olha a qualidade que tem o Filipinho. Passa no meio de três. Consegue tocar no Igor Bahia. E é a principal característica do Igor. Fazer esse pivô. Para depois buscar a bola na sequência. Um lindo gol que teve o Tombense. De uma jogada combinada. Começando nessa puxada. E nessa marcação que teve a equipe do Tombense. Com o Filipinho. E aí o jogo tem uma mudança de característica. Com o Tombense aproveitando-se dos contra-ataques. O Patrocinense tendo um pouco mais de controle de jogo. Mas com muita dificuldade de criação. Todos os bons momentos do Patrocinense. A bola tem que passar pelo Caio Bia, o número 10. E pelo Everton Canella, o número 9. São os dois principais jogadores do Patrocinense. Até agora. Na partida. E vai precisar de um pouco mais de qualidade ofensiva o Patrocinense. Se quiser buscar esse resultado. Muito bem. Está aí Leonardo Sassu comentando. O primeiro momento. Vamos ver a classificação. Como está. Está aí a classificação. No grupo A, Cruzeiro. Começou a rodada com 10 pontos. O Tombense com 9. O Itabirito 7. Patinga 4. O Cruzeiro tomou um empate. Está com 11 pontos. E o Tombense foi para 12 já. No grupo A. No grupo B, Atlético Mineiro 10. Vila Nova 8 pontos. Pouso Alegre 6. O Berlândia 5 pontos. E no grupo C, América 14, Atlético. Com 10 patrocinenses, 7 democrata. Com 4 pontos. Esta é a classificação do Campeonato Mineiro. Lembrando que os 4 primeiros se classificam para as semifinais. Os 4 seguintes vão disputar um torneio a parte. Uma taça a parte. E os 4 últimos vão brigar contra a degola no Campeonato Mineiro 2024. E por enquanto a gente está tendo o Atlético como um dos primeiros colocados. Está na frente do Cruzeiro. Perdão, o Tombense está na frente do Cruzeiro. E está se classificando como um dos melhores primeiros. Junto com o América Mineiro. Junto com o Atlético Mineiro. E aí o melhor segundo colocado nesse momento é o Cruzeiro. Está se classificando também para as semifinais do Campeonato Mineiro de 2024. Lembrando que o Atlético Mineiro, o Galo, venceu ontem o Itabirito. Foi por 2 a 0 na casa do adversário. O Bernândia bateu o Ipatinga no Ipatingão, hein? Por 1 a 0. O América no Independência ficou no 0 a 0 com a equipe do Vila Nova. O Bernândia e Ipatinga foi hoje. E o América e Vila Nova também. Hoje às 4 da tarde. As duas partidas começaram às 4 horas da tarde desse domingo. Estamos tendo até aqui o Tom Benci 1 a 0 em cima do Patrocinense. E o Cruzeiro vai empatando, hein? O Democrata empatou com o Cruzeiro. Tinha tomado o primeiro gol. O Cruzeiro estava na frente. Tomou o gol de empate 1 a 1. O Democrata e o Cruzeiro. E o Cruzeiro faz o segundo gol, hein? Nesse exato momento, o Zé Ivaldo faz 2 a 1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro então se recoloca na primeira colocação do Grupo A. Coloca o Tom Benci em segundo novamente. Dá uma mudança. Toda hora muda essa classificação do Grupo A. Aí o Campeonato Mineiro chegando na sexta rodada. Aí os próximos jogos das duas equipes. A equipe do Tom Benci sai para visitar o Vila Nova. No próximo sábado, dia 24. A gente está vendo na tela, inclusive. Às 19 horas. E depois termina sua participação contra o América Mineiro. Aí mesmo em tombos. Dia 2, também sábado. Às 16h30. Próximos jogos do Patrocinense. O Patrocinense sai para enfrentar o Itabirito. No dia 25, domingo. Às 16h fora de casa. E termina a sua participação contra o Pouso Alegre. No dia 2, sábado. Também 4h30. Toda a última rodada. No sábado, dia 2. Mesmo horário, 16h30. E também temos o jogo do Tom Benci na Copa do Brasil. Exato. Esse jogo de hoje que a gente está acompanhando agora seria amanhã. No calendário original do Campeonato Mineiro. Mas aí mudou. Alterou para hoje, 18h. Por conta do jogo no meio de semana da equipe do Tom Benci contra o Anápolis em Goiânia. Em Goiânia vai enfrentar o Anápolis pela primeira fase da Copa do Brasil. Tom Benci e Anápolis. Um empate e uma vitória. Qualquer um desses dois resultados classifica o Tom Benci. Uma vitória do Anápolis elimina o Tom Benci já nessa primeira fase. Então, o Tom Benci joga por um empate para se classificar a segunda fase da Copa do Brasil. Está aí para você os detalhes. E você vê na tela os nossos endereços, as nossas redes sociais. Siga a N Esportes pelas nossas redes sociais. Aí está para você acompanhar tudo do Campeonato Mineiro, tudo do esporte aqui na N Esportes. N Esportes apaixonados por torcer. Como você que acompanha essa transmissão ao vivo. Vai começar o segundo tempo. Nenhuma alteração. E o árbitro autoriza. Aí está. Começa o segundo tempo de até aqui. Um para o Tom Benci, zero para o Patrocinense. Vai jogando a equipe de Tombos. O levantamento saindo do ataque. Emerson levantando. A bola fica no meio. Pedro Costa toca na frente para o Felipinho. Recebe de volta. Faz o lançamento. Vem na velocidade o Tom Benci. Olha a descida na direita. Cruzamento para a área. Tentou ali o Igor Bahia. Não deu para ele. Vinha ali por trás também o Rafinha na sequência. Tentou pegar. Também não foi feliz. Tira a defesa do Patrocinense. O árbitro está pegando agora uma falta ali no meio. Observou a vantagem. Como não houve, ele marca a falta para a equipe do Patrocinense. E uma troca de posições nessa primeira jogada. O Pedro Costa lança o Caio. Caio Mendes. O volante surge pela lateral direita. Muito bem. Cruza a bola. Passa um pouco do Igor Bahia. E a reclamação de pênalti do Rafinha. Nesse calço que ele sofreu. Eu achei na bola. Sinceramente, achei lance natural. Lance normal. Nessa dividida com o Nando. Lateral direito da equipe do Patrocinense. Tudo normal. Mas é o Tom Benci mesmo com a vantagem. Segue indo para cima. E é aquilo que a gente situa, né Reinaldo? O espaço que o Patrocinense vai dar agora nesse segundo tempo para o time da casa. Tem que partir para cima. Tem que ir embora. Como está fazendo agora nessa cobrança de falta. Patrocinense em busca do gol de empate. Quem vem para a cobrança ali é o Thiago Correia. Vai levantar a bola para a área. O Abtro está ali conversando com os jogadores das equipes. E ele vai ver o VAR, hein? Pelo pênalti. Lá, aquele calço no Rafinha. A arbitragem vai olhar. Teve a indicação da equipe do VAR que pode ter tido um pênalti. E o Murilo Francisco Misson Jr. vai observar. Vamos observar ali a atitude do árbitro. Está revendo o lance. Você vê ali o monitor do VAR. Você vê a imagem. É, e teve na perna esquerda, hein? Na perna esquerda do Rafinha. Com a perna direita e esquerda. Inclusive as duas pernas do Nando. Calçam a perna esquerda do Rafinha. É um lance que a arbitragem pode dar pênalti sim. É, aí para você. Você daria esse pênalti, Sassu? Eu no primeiro momento achei que não tinha sido nada na velocidade normal. Como o árbitro também pensou que não houvesse absolutamente nada. Mas vendo essa imagem para mim foi pênalti. Muito pênalti, né? Olha só como ele chega. Perde completamente a noção de tempo, de espaço, de bola, de tudo. E o contato da bola. É com o Rafinha. É com a perna direita do Rafinha. Do Rafinha. Ele estava de frente, olha ali, ó. Exatamente. Estava de frente. Ele interpretou como um lance normal, como nós num primeiro momento. Mas agora revendo esse lance com o auxílio do VAR, né? Que tem o senhor Wanderson Alves de Souza, que chamou a atenção do Murilo Francisco Misson Jr. Eu acredito que ele vai dar o pênalti. Olha lá. Ele vai voltando, sinalizou e marca o pênalti. Pênalti para o Tom Benci. Vai lá reclamar com o árbitro o Guilherme. Mas o VAR chamou. Quando o VAR chama, geralmente tem alguma coisa. 95%. E 95% de chance do árbitro marcar também o que o VAR indica, né? E o Igor Bahia é o batedor oficial, cobrador oficial de pênaltis da equipe do Tom Benci. Ele bateu dois pênaltis já, os dois que a equipe teve. Ele que bateu. Vamos ver se vai ser o cobrador de hoje. Ele está aqui, ó. Está aqui, como quem nunca é nada. Ele está longe da imagem. Será que vai bater mesmo? A gente está vendo mais uma vez o lance. O Caio, né? Tendo esse papel de lateral direito. O volante. E aí a chegada um pouco atrasada do Nando. Olha o contato com a perna esquerda. Praticamente um chute na perna esquerda. O Nando no Rafinha. Muito bem. Ah, ele já chegou na bola. Já chegou na bola. Ele estava ali como quem não quer nada. Para igualar o Mastriani agora. É, para igualar. Se fizer ele igual o Mastriani e se tornar artilheiro do Campeonato Mineiro. Igor Bahia, 30 anos de idade. Para ser artilheiro do Mineiro. O árbitro vai lá, conversa com o goleiro Cairo. Orienta onde o goleiro tem que ficar, o que ele pode e não pode fazer. E o Igor Bahia já sabe o que ele tem que fazer. Ali pertinho para fazer a cobrança do pênalti. Pênalti marcado pelo VAR. O árbitro foi lá, conferiu. Confirma o pênalti para a equipe do Tombense. Que pode ampliar a sua vantagem. Vai ser autorizado Igor Bahia. Tem cinco gols no Mineiro. Pode fazer o sexto gol. Pode assumir a artilharia. Quatro, autorizou. Igor, partiu para a bola. Pegou o goleiro. Olha a sobra. Gol! É do Tombense. Aos seis minutos do segundo tempo, Igor Bahia não foi cobrando o pênalti. O pênalti o goleiro pegou. Mas no rebote, ele com tranquilidade bota a bola para o fundo da rede. E faz o seu sexto gol no Campeonato Mineiro. Assume a artilharia ao lado de Mastriani do América. E amplia vantagem para a equipe do Tombense. De novo, a cobrança. O goleiro foi bem e pegou por esse ângulo. E o Igor melhora ainda. Olha a tranquilidade que ele tem para esperar o rebote e tocar para o fundo da rede. 2x0, Tombense. Esse é o pênalti que gera a reclamação do goleiro, né? Porque ninguém da defesa vai rápido no rebote. Ela sobra nos pés do Igor Bahia. E de novo, assim como foi no primeiro gol, ele cabeçou, o Cairo defendeu. Mas na segunda chance, o Igor Bahia finalizou para as redes. Foi igual nesse segundo gol. Amplia a vantagem do Tombense logo cedo. E qualquer tipo de estratégia do patrocinense vai ter que ser amplificada agora nos restantes minutos desse segundo tempo. Vai ter que ir ainda mais para cima, gerar mais espaço para o Tombense. Daqui a pouco a gente vai ver o Reinaldo Henrique fazer substituições mais ofensivas na equipe visitante para tentar buscar pelo menos o primeiro gol, para assim buscar o empate. Tombense com a faca e o queijo na mão e o espaço para conseguir criar ainda mais ofensivamente. 2x0, Tombense. Tombense vai ali, coladinho no cruzeiro. Neste momento, cruzeiro 13 pontos. Tombense tem 12. Olha só, hein? Disputadíssima essa primeira posição. E vai fazendo 12x10 em pontos contra o Atletique. É o outro que está nessa briga pela melhor segunda posição da competição. Então, uma vitória importantíssima, de suma importância para o Tombense pensando em cenário de semifinal do Cabato Mineiro. Hoje estaria qualificado para a semifinais. Vem para o ataque patrocinense. Olha, falta. Falta marcada. Pegaram ali o jogador da equipe do Everton Canella. Ele que foi derrubado ali pertinho do bico direito da área. Falta perigosa para o patrocinense. Faltando uma companhia, Reinaldo, para o Everton Canella no ataque dessa equipe do patrocinense. Botar um outro atacante do lado dele para também receber essa munição do Caio B. O Canella recebe muito sozinho. Quase todas as oportunidades de ataque que tem o patrocinense é ele sozinho contra a defesa. E aí está levando vantagem tanto o Ednei quanto o Wesley. O zagueiro que hoje substitui o Zé Vitor. Em falta a equipe do patrocinense. É o Nando quem vai para a batida ali, hein? Tem o Nando e tem o Thiago. Vamos ver quem bate. Está mais para o Nando, hein? Mas é o Thiago quem bate forte para a área. Bora, vai embora. Vai saindo pela linha lateral. Tentou bater forte por baixo para pegarem alguém dentro da área e seja o que Deus quiser. Teve um desvio no meio do caminho. A ideia até foi interessante. Mas também ninguém do patrocinense chegou para nesse movimento atrás conseguir uma finalização. O fato é que no meio do caminho havia um pé, havia um pé no meio do caminho e por isso foi lateral. E agora escanteio. Patrocinense chega lá. Galeardo vai para a cobrança. Autorizado Galeardo. Levantamento fechado. Toque de cabeça. O goleiro largou. Mas chega para atirar. Afasta, tira o perigo. O Emerson põe pela linha de fundo. É mais um escanteio. O goleirão deu bobeira nessa ali. O nosso glorioso Felipe Garcia, hein? Mas uma defesa difícil, né, Reinaldo? Porque foi a queima-roupa nessa cabeçada. Me pareceu do Guilherme, o zagueiro número 3 da equipe do patrocinense. Uma cabeçada a queima-roupa. Tá certo que vem em cima dele, mas difícil, né? Ligado no lance do Emerson Barbosa para afastar. Cruzamento feito mais uma vez. O toque de cabeça para fora. Dessa vez, cabeceou para fora. Foi o Iago Mendonça quem chegou agora. Colocando a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Tomense. Daqui a pouco tem a Superliga B. Masculina de vôlei. Goiás vôlei. E Brasília. N esportes apaixonados por torcer. Você está revendo aí o lance. Onde o zagueirão estava lá na área. O Iago Mendonça para tentar o cabeceio. Ele conseguiu. Só que mandou para fora. Vem o Tomense. Cruzamento para a área. Afastou, tirou dali. De qualquer jeito, o Galhardo. Põe a bola para fora. Não quis saber de brincar ali o Thiago, não. Na verdade, foi o Bruno Oliveira quem chegou para cortar, colocar a bola pela linha lateral. O Tomense tentava apertar. A bola sobra com a equipe do Patrocinense e tem lateral ali pelo lado esquerdo. E foi o primeiro escanteio da partida, esse último do Patrocinense. Já conseguiu logo dois, né? Primeiro do jogo. Já teve a sequência dois, mas no primeiro tempo não tivemos nenhum escanteio. Detalhe, hein? Detalhe importante aqui do nosso Leonardo Sassu. E os dois escanteios, diga-se, foram bem batidos, né? Bem cobrados ali para a área, né? Um provocou um novo escanteio, depois do rebote ali do goleiro Felipe Garcia. E o outro zagueirão cabeceou livre para fora com perigo também, né? Duas boas chegadas do Patrocinense. E foi a primeira finalização desse segundo tempo. A gol do Patrocinense nessa cabeçada que teve o Guilherme. Vai trocando passes na sua defesa. A equipe do Tom Bense. Olha só o passe no meio. Boa bola. Pierre fez a abertura para Rafinha. Vai embora Rafinha para a área. Bateu por baixo. Gol! É do Tom Bense. É do Tom Bense. Rafinha, aos 12 minutos do segundo tempo. Ele recebeu pela esquerda, desceu, soltou de pé direito o goleirão, aceitou, falhou o goleiro do Patrocinense, cara. Olha só. E é o terceiro gol da equipe do Tom Bense. Doze do segundo tempo. Hum, que falha do goleiro, um cairo. Que belo gol do Rafinha. Olha a jogada que ele faz. Por esse ângulo você vai revendo o lance. Confirindo o terceiro gol do Tom Bense. Três Tom Bense. Zero Patrocinense. Saiu o segundo gol. Abre ainda mais espaço para o Tom Bense contra-ataque. O Rafinha pela primeira vez no jogo tem liberdade para conseguir fazer uma jogada pessoal. Dribla no corpo o Nando. Tira no corpo. Nem tocou na bola. Driblou só no corpo o Nando. Chutou até fraco. Não foi uma finalização muito forte. E aí o Cairo teve a infelicidade. Não conseguiu segurar essa bola. Bateu roupa. E acabou sofrendo a falha. O terceiro gol do Tom Bense abre uma vantagem importantíssima no jogo. Aproveitando-se das chances. Teve chance. Foi lá e fez. 3x0 Tom Bense. Que vai caminhando para brigar por essa última vaga de segundo colocado no Campeonato Mineiro para avançar a semifinal. Vai ali no calcanhar da raposa. A equipe de Tombos. E o Rafinha primeiro gol dele no Campeonato Mineiro. Ele que já estava no time na Série B da temporada passada. Na Série B de 2023 que acabou com o rebaixamento do Tom Bense a Série C. Mas o Rafinha remanescente do time do ano passado. Vai trocando passes a equipe do Tom Bense. Patrocinense desce para o ataque. Chegando ali pela direita o Nando. Ele trabalha agora pelo lado esquerdo. Se movimenta. Troca de posição. A bola chegando na direita para o Hudson. Mais uma vez. Tiago Corrêa. Outra vez Tiago. Caiu B. Nando acabou perdendo. Olha o contra-ataque do Tom Bense. Vai descendo já pelo lado esquerdo mais uma vez o Rafinha. Faz o passe na direita. Boa bola. Chega com perigo. O Filipinho adiantou e perdeu. O Rafinha poderia ter dado esse passe atrás da defesa adversária para o Igor Bahia. Ele estava saindo muito bem da marcação adversária. Acabou demorando um pouco no passe também o Rafinha. Quando sai mais um cartão amarelo na partida. Cartão para o capitão da equipe. Aliás, foi para o Micael. Não foi para o capitão. Foi para o Micael. Não foi para o Caio. Vamos confirmar já já esse cartão amarelo. E pareceu camisa assim com o Micael. Tomando aí o cartão amarelo. Já já a gente confirma. Mais uma vez. Olha aí. Foi para o Micael sim. Chegou atrasado. Tem um carrinho. O Marinho já tinha conseguido levar a bola mais adiante. Abitragem bem no lance. Perto do lance. O primeiro cartão amarelo para o time do Tom Bense. O patrocinense está com os dois jogadores da zaga. Tanto o Guilherme Souza quanto o Iago amarelados. Vamos aí a primeira alteração no jogo. Patrocinense aproveitando para fazer a alteração. Já já a gente confirma essa modificação na equipe do patrocinense. E parece que o Matheus Cassini está em campo, né? Já já a gente... Matheus Cassini 21 em campo. Já já a gente confirma. Matheus Cassini que chegou há pouco tempo também nessa equipe. Ele entrou com certeza no número 21. Estava jogando no futebol dos Estados Unidos. O Matheus Cassini em reforço. Estreou na última rodada. 11 minutinhos no último jogo contra o Ipatinga. O Matheus Cassini. Entrou com a 21. Trabalhando. E foi uma substituição. É, foram três alterações, né? Tudo rapidinho, hein? Foram rápidos. Marcílio Silva no lugar do Nando. Marcílio que deveria ter começado o jogo, inclusive. Entrando no lugar do Nando. Vai para o tudo ou nada agora o técnico, o Rogério. Rogério Henrique. Quarta passagem dele. Ele é a equipe do patrocinense. Já já nós vamos confirmar todas essas alterações. Você já viu aí? Mas... Entrou o Marcílio, número 11. Entrou o Matheus Santos, volante. Camisa número 18. E o Matheus Cassini, o número 21. Muito bem. Já já. Alteração na equipe do Tombense também. Daqui a pouquinho, confirmação para você. Vem o patrocinense. Bola para a área. O Matheus pegou uma falta em cima do Mikael. Placar de 3 a 0. Tombense em cima do patrocinense em tombos. Na zona da Mata Mineira. E saíram também Nando, Caio Bi e o Thiago Corrêa. Nando, Caio Bi e Thiago Corrêa foram os três que deixaram o campo. Temos 18 minutos. Nessa altura do campeonato, três alterações de uma vez só assim. É para justificar, olha, eu fiz alguma coisa pelo menos, né? Tenta alterar um pouco da perspectiva do jogo, né? Ele tira um lateral direito, coloca jogadores mais ofensivos. Principalmente o Marcílio, né? Que estava sendo titular dessa equipe do patrocinense. Até era a expectativa que ele começaria como titular hoje. Começou no banco de reservas. Entra logo na partida. O Matheus Cassini reforço. Tem tudo para ser um dos caras que vai brigar pela titularidade no restante do ano para a equipe do patrocinense. E o Matheus Santos que tem entrado em vários jogos pela posição de volante nessa equipe do patrocinense. Patrocinense. Pode jogar um pouco mais à frente também o Matheus Santos. Com as três alterações que tivemos na equipe do patrocinense. E a estreia do Bruno Oliveira, o lateral esquerdo da equipe do patrocinense. Uma estreia ruim até agora do Bruno, né? Tendo muita dificuldade para conseguir, principalmente defensivamente, segurar as subidas do Filipinho. Filipinho aqui. Deixou o campo. Confirmando as alterações também. A equipe do Tom Benz, que vem para o ataque. Mais uma vez descendo com o Rafinha. A bola sobrou. Pelo meio, a batida. Em cima do goleiro Cairo. E foi do Denner. Entrou agora com a mesa número 20 do Tom Benz. E já teve sua primeira participação no jogo. Ele é um meio campista também. Já teve sua primeira oportunidade de finalização. Dessa vez o Cairo segurou no meio do gol. Segurou firme. Não deu chance para um rebote. Passamos de 20 minutos. Vamos caminhando para 21 desse segundo tempo. Lacar de 3 a 0 para o Tom Benz. Tom Benz que virou o primeiro tempo 1 a 0. Fez o segundo aos 6 minutos. E o terceiro aos 12 minutos desse segundo tempo. Igor Bahia fez o segundo gol. E Rafinha fez o terceiro. E olha o Igor. Recebendo a bola pelo meio, Igor. A bola fica pelo lado direito. Tentativa no cruzamento. Toque no braço. Fica reclamando o lateral da equipe do Tom Benz. Ali pelo lado direito. Fica reclamando o pênalti. Olha aí. Mais uma vez o lance. A bola aberta pela direita. Vamos ver o cruzamento. A bola bate no braço e na lateral do corpo. Aí eu não daria a pênalti. E você, Sasso? E pareceu muito próximo ao corpo. Esse braço do Bruno Livre. Eu não daria esse pênalti. Sinceramente. A arbitragem está ouvindo o VAR. Está ouvindo qualquer tipo de indicação. Eu não daria. Para mim foi o braço muito próximo ao corpo. E o VAR fez a revisão e mandou o jogo seguir. Não foi marcado o pênalti. Para a equipe do Tom Benz. Seria o segundo pênalti que o VAR marcaria. Mas não foi pênalti. Trabalhando o Tom Benz. Confirmando aí. Confirmando aí que. Aquele cartão do Mikael, né? Cartão amarelo para o Mikael. O Tom Benz tem um cartão amarelo. E a equipe do Patrocinense tem dois. O Iago Mendonça e o Guilherme. Mais uma vez descendo o Patrocinense. Tem cruzamento para a área. Olha a batida para o gol. A bola vai embora pela linha de fundo. Chegou ali. Pegando bem. De pé direito o Hudson. E a bola vai pela linha de fundo. E o Hudson voltou para dele. Para o lateral direito. Com a saída do Nando. O Hudson que estava jogando de ponta direita. Vai para a lateral direita. E o Matheus Cassini. Entra nessa posição. Tanto de ponta direita. Caindo um pouco mais para o meio. Faz a jogada agora para o Hudson. Ele solta a pancada. Finalização que passou perto do gol. E agora o erro. De saída de bola da equipe do Tom Benz. Patrocinense com o escanteio. Patrocinense. Tem mais um escanteio. Terceiro escanteio. O Patrocinense no jogo. 3 a 0 Tom Benz. Patrocinense. Vai para o tudo ou nada. Vai com tudo para cima. Olha o cruzamento para a área. Tira a defesa. A bola volta. Vem de novo o time do Patrocinense. Vem para o ataque mais uma vez. A equipe do Tom Benz. Olha a chance. O toque para trás. Para o Rafinha. Gol. Mas não valeu. Impedimento marcado. Não do Rafinha. Mas sim do Igor Bahia. No primeiro lance. Quando ele recebe. Estava à frente da defesa. E o bandeira marcou. Sem precisar de VAR. Sem precisar de absolutamente nada. Vamos rever o lance. Olha aí. Deu bobeira a equipe do Patrocinense. Sim. Perdeu a bola. Olha só. Não, hein. Vai ser no limite. Não, hein. Vai ser no limite. Nem um, nem outro. Errou o bandeira. Errou o árbitro. Vamos ver se o VAR vai conferir. Vai mandar rever o lance. Vai ser no limite para mim, Reinaldo. Foi no limite. Porque o Igor já passa do meio campo. Como ele já está contando para o impedimento. E parece que ele está muito próximo da linha do defensor da equipe do Patrocinense. Está muito próximo. Vai ser no detalhe do Hudson. O lateral direito da equipe do Patrocinense. Que é o jogador que pode estar dando condição. Olha só. É no limite. O ombro dele está bem à frente do Hudson. Eu acho que vai ser marcado o impedimento por essa questão do ombro, né. Porque ele está projetando o corpo já para frente. Enquanto o Hudson está projetando para seguir para o ataque. Exato. Impedimento, sim. Impedimento marcado pelo bandeira. Confirmado pelo Atro. Está sendo revisto pelo VAR. Está sendo revisado pelo VAR. Pronto. O VAR mandou seguir. Perfeito. Lacar de 3 a 0, Tom Benci. A equipe do Patrocinense vai se movimentando. A gente vê agora o Tom Benci só cercando. E apareceu ali a experiência do Ednei para dominar e sair para o jogo. Com a Rafinha. Aí o toque mais atrás. Para o Denner. Que boa bola. Olha só que bola. E aí a bola vai pela linha de fundo no corte do zagueiro. Escanteio para o Tom Benci. Que lançamento. Que jogada. Estava atento lá o zagueirão. Se não, seria o quarto gol do Tom Benci. Que ótimo lateral direito é o Pedro Costa. Está sempre participando das jogadas ofensivas da equipe do Tom Benci. No primeiro tempo ele era a principal válvula para conseguir escapar em velocidade pelo lado direito. Agora com um lindo lançamento atrás da defesa do Patrocinense para o Rafinha. Rafinha deixou a bola escapar um pouco e deu tempo para a defesa, para a zaga do Patrocinense chegar e tirar a bola para esse canteio. O primeiro canteio da equipe de Tombos, inclusive, na partida. E é o Pedro Costa quem vai para a cobrança. O Bandeira está ali pertinho da bola. Estão pedindo para segurar. Já saiu da bola. Pronto. Autorizada a cobrança do Pedro Costa. Olha o levantamento saindo na primeira trave. Chega para tirar mais uma vez a defesa do Patrocinense. Quem cortou foi o Bruno Oliveira. E entrou também, Reinaldo, o Lucas Venuto na equipe do Tom Benci. Exatamente, no lugar do Pierre, número 8. E aí a outra confirmação de substituição, entrando o Everson, no lugar do Everton Canella. Everson com a 21. Aliás, o Everson Luiz com a 19. Perdão. Everson no lugar do Everton. Vem para o ataque. Tenta apertar ali a saída de bola. A equipe do Tom Benci. Ganha a bola no ataque, mas vem tocando a bola no sentido contrário. Bola para o seu campo de defesa. Trabalhando com o goleiro Felipe Garcia. Trabalhando a defesa do Tom Benci. Olha o toque à frente. A chance do primeiro gol. Chegou para fazer a defesa o goleiro Felipe. E na sobra. Manda a bola para fora. O Marinho. Teve a chance, a equipe do Patrocinense, em fazer o primeiro gol. O goleiro Felipe Garcia apareceu bem no segundo momento. Num erro de saída de bola, né? Num erro de saída de bola. Acabou desperdiçando. Teve a oportunidade. O Everson, na sua primeira chance. O Everton Canella, em todo momento que teve em campo, não teve uma chance tão boa quanto o Everson teve para fazer essa finalização. Acabou de frente para o Felipe Garcia desperdiçando a chance de descontar para o Patrocinense, de colocar a equipe no jogo mais uma vez. Ele bateu, bateu em cima do goleiro, que fechou bem, né? Saiu jogando errado e depois fechou bem, evitando o gol da equipe do Patrocinense. Se redimiu, né? Se redimiu. Se redimiu do passe errado na saída de bola. O Felipe Garcia. Vem para o ataque mais uma vez o Tom Benci. Olha a jogada pela direita. A chance, a batida! GOOOOOOOL! É do Tom Benci! Aos 30 minutos, Lucas Venuto. Ele desceu pela direita, invadiu a área, bateu cruzado para fazer o quarto gol da equipe do Tom Benci. Lucas Venuto, olha só como ele domina, vai para a área, bate cruzado, seis chances para o goleiro Cairo. É o quarto gol do Tom Benci. Quatro Tom Benci, zero Patrocinense. De gás novo, acabou de entrar o Lucas Venuto. Dribla um, dribla dois. E com muito estilo, com muita qualidade, ele bate com a perna direita com os três dedos de trivela para conseguir acertar o cantinho do Cairo. Esse sem chance. Sem chances para o goleiro do Patrocinense. Faz o quarto, o Tom Benci, mesmo que os jogadores que entram mantêm a intensidade e que espaço. Patrocinense dando muito espaço para a equipe do Tom Benci, para a equipe da casa, que aumenta e transforma a vitória, que já era muito boa, engoleada. Reinaldo. Aí, Lucas Venuto fazendo 4 a 0. O jogo está parado, o Atro está ali esperando a confirmação. Está tudo ok, foi tudo beleza. Apontando ali com o indicador da mão esquerda, alguma coisa, um leve sorriso, aquele sorriso bem discreto. Microfone ali que está na sua frente, acabou impedindo até para a gente ver esse sorriso do Atro. Olha aí, teve alguma coisa irregular no lance. Nada. E pareceu tudo ok, né? O que a arbitragem pode estar vendo é no momento do desvio de cabeça do Igor Bahia, se teve um impedimento do Lucas Venuto. E a arbitragem, o VAR está colocando as linhas para ver certinho. É, está colocando as linhas, aquele lance, né? Ajustado. Ajustado. Exatamente. Para confirmar aí o quarto gol da equipe do Tom Bess. 4 a 0. O Wanderson Alves tem ali o Marconi Helbert Vieira como seu assistente de VAR. Eles estão conversando, analisando, não chamaram o árbitro para rever o lance. Mais uma vez, olha aí a saída. A bola viajando. Por essa imagem me parece bem atrás. Não, a impressão é que poderia ter tocado no cotovelo ali, no braço, ou o jogador da equipe do Tom Bess ter feito a falta, mas também não achei nada de anormal ali. Absolutamente nada. O Murilo está falando com o Wanderson, que já conversou certamente com o Marconi. Ali o Lucas, na expectativa, será que vão tirar o meu gol? Será que vão confirmar o meu gol? E muita demora. Muita demora, né? Confirmação da arbitragem do gol, não? Um lance simples, né? Exatamente. Para se resolver, né? Exatamente. Você já resolveu daqui o que... Olha a sala do VAR. Olha, a gente vê o árbitro do VAR, né? O principal, o Wanderson Alves de Souza. E o assistente, o Marconi, conversaram, está lá, pronto. Simples como você definiu já há três minutos, sem a necessidade de tanta espera, Léo. E gol, né? Gol confirmado. Golhado agora para a equipe do Tom Bess. Muito espaço que o patrocinense cede, né? Está bem desorganizado defensivamente. Desde o primeiro gol, se desorganizou muito na defesa. Teve muitas dificuldades para conseguir segurar os contra-ataques do Tom Bess. Tom Bess, por outro lado, muito organizado. Consegue ter essa vantagem para aumentar ainda mais. E olha, se seguir essa pressão, se conseguir ter esse espaço que está tendo ainda nos contra-ataques, com a fome que ainda está o Tom Bess, o time da casa pode ampliar ainda mais o placar. Placar de 4 a 0, Tom Bess. Vem trabalhando a equipe do patrocinense. Guilherme faz o lançamento na esquerda. Matheus Santos. Cruzamento para a área. Ela sobra aqui do lado direito com o Hudson. Olha a batida de trás. Houve desvio em cima do Ednei. E o goleiro Felipe Garcia pegou. E a galera vai participando com a gente aqui também no chat do YouTube. Senta aqui. É isso aí. Tem aquela música. Eu sei que não é do seu tempo. Várias. Senta aqui. Eu me lembro muito da música Alma Gêmea. Alma Gêmea. Do Fábio Júnior. Essa vem depois do Senta aqui. A Mel está com a gente também. Valeu, Mel. Galera participando aqui em peso também nos comentários. Quem não deixou o like, deixa o joinha para a gente. Deixa o like que é importante. Olha o patrocinense descendo. Tem a chance pelo meio. A batida por cobertura. A bola vai pela linha de fundo. Apareceu bem agora o Matheus Cassini. Tentando ali encobrir o goleiro. Mandou no ângulo. Buscou o ângulo direito do goleiro Felipe Garcia. E voou. Foi para a bola mais sem livre. Se vai para o gol, o goleirão foi por dever de ofício. Reveja o lance. Olha aí. Como domina o Matheus. E o goleiro mandou no cantinho. Se vai para o gol, um abraço. Se vai para o gol, é gol. Se vai para o gol, é caixa. Ficou um pouco atrasado o Felipe. E aí mais substituições nos dois times. Já vi que o Micael foi embora. O Marinho saiu. Entrou o Luca 98. Luca número 98 no patrocinense. No lugar do Marinho. Patrocinense. Não fez aí todas as alterações ainda. E aí o Igor Bahia sai e entra a Peterson. Micael deixa o campo. O Rickson entrando aí com a número 15. Vem para o ataque. O Tom Bense. Domina já a defesa do patrocinense e vai saindo para o jogo. E o Peterson jovem de apenas 17 anos. Legal demais ver a participação desses jovens também atuando. E muita gente aqui no YouTube, no chat, estava pedindo a participação do Peterson. O Pedro Amorim falando craque aqui para o Peterson. Torcida com muita expectativa. A torcida do Tom Bense. Quanto ao futuro do Peterson de apenas 17 anos. Vai ter esse tempo aí. Esses últimos 10, 15 minutos de partida. Para mostrar o seu serviço. Entrou no lugar do Igor Bahia. Você pode ver aí a confirmação das modificações no jogo. E olha o Peterson. Vai embora. Domina. Hum. Meteu por entre as pernas ali. Do Luca, que acabou de entrar agora. Entrou também junto com ele. Já tomou uma no meio das canetas ali. Só que o Arthur já para o jogo. Marca uma falta para a equipe do patrocinense. E bola no campo de defesa. E o Luan, que é um zagueiro. E está atuando agora como um volante. Entrou no lugar do Marinho. Para atuar nessa posição de volante. O Luan, camisa 98. Do patrocinense, do CAP. É Luan. Luan. Luan número 98. Retificando aqui. Eu chamei o Luan de Luca. Mas é o Luan. Entrou com a 98. O zagueirão. É para fechar, para não tomar mais, né? E põe um volante na... Um zagueiro na volância também. Para segurar um pouco mais, né? Fechar um pouco mais a casa. Porque o patrocinense está com muita dificuldade defensiva, né? E qualquer contra-ataque do Tom Benzir gera muito perigo. Para a equipe visitante. Vem trabalhando mais uma vez a equipe do Tom Benzir. Vence o jogo. 4 a 0. Vai goleando o patrocinense. Não tem muita pressa agora. Dominando ali pelo lado esquerdo, Emerson. E entra no momento do jogo, né, Reinaldo? E segura. E olha ali. Olha mais uma vez a descida do Rafinha. Foi para a área. Ajeitou para o pé direito. Pode fazer o quinto gol. Rafinha mandou para fora. Houve desvio. Ainda pegou em cima do zagueiro Luan. E é escanteio para o Tom Benzir. Isso é uma síntese do que está a desorganização da equipe do patrocinense. Foi um arremesso lateral. E foi um passo que deixou o Rafinha livre. Totalmente livre. Muito desorganizado a equipe do patrocinense nesse momento do jogo. E abalado também emocionalmente depois de tomar 4 gols. O time está com vários problemas. Quase que o Rafinha amplia para 5. Em escanteio pela direita, Pedro Costa é quem vai para a cobrança. Bem, Pedro Costa. Levantamento na primeira trave. Tentou ali um rabo de arraia. O Denner, camisa 20. Lá no interiorzão. Jaú, interiorzão de São Paulo. Valava rabo de arraia esse tipo de jogada aí. Ele foi um defensor nessa bola. Ele afastou o perigo. Afastou o perigo, Denner. Em posse de bola, a equipe do patrocinense. Que vai perdendo o jogo. Vai sendo goleado. 4 a 0. Vem patrocinense. Pela direita. Acabou ali a jogada. Tira de qualquer maneira lá atrás, afastando o Ednei. A Enesportes traz a Billie Jean King Cup. A Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo. Brasil e Alemanha. Ginásio do Ibirapuera, dias 12 e 13 de abril. O melhor do tênis aqui na Enesportes. Apaixonados por torcer. Levantamento para a área. Patrocinense tentando gol de honra. Tentou a batida ali no meio. O Matheus. O Everson, quem tentou ali. Pegar de direita. Bateu no zagueiro. Voltou. Fica a bola com o patrocinense ainda. Recuperação do Tombense. Cabe mais um, hein? Cabe mais um. Tombense vai embora. Pela direita. O passe na área. Forte demais. Saiu Cairo para fazer a defesa. 42. 4 a 0. Eu estava dizendo em instante. Cabe mais um. Eu acho que cabe mais ainda no jogo, hein? E nos dois últimos contra-ataques, erros de definição dos jogadores do Tombense. Porque tiveram duas oportunidades. O Rafinha primeiro. E agora com esse passe para o Lucas Venuto. A chance de fazer o quinto e o sexto gols na partida. Desperdiçou duas chances boas do Tombense. É muito espaço que dá o patrocinense. Principalmente nesse segundo tempo. Aquele gol logo no início de pênalti do Igor Bahia. Teve muita dificuldade o patrocinense para se reorganizar. Reorganizar na partida. E aqui a última alteração na equipe do Tombense. Vamos ter agora. Neste momento aí. Está indo embora. Outro dos grandes do jogo, hein? O Pedro Costa está indo embora. Camisa número 2. Um dos principais jogadores da partida, hein? Pedro Costa. Jogou demais. Meu voto de craque da partida vai para o Igor Bahia. Pelos dois gols, pela presença de área. No momento mais importante da partida. Ele fez os dois gols que abriram o caminho para essa goleada do Tombense. Mas o Pedro Costa é um lateral direito que participa muito da construção ofensiva. Faz muita diferença isso para o time do Tombense. E mesmo quando o jogo estava 0 a 0, as principais saídas de jogo da equipe da casa eram o Pedro Costa, lateral direito. Ele que abriu o caminho, inclusive, fazendo o cruzamento perfeito. Foi uma assistência, não foi um cruzamento, foi uma assistência para o Igor Bahia, né? No primeiro gol. Olha a batida de longe. Só acompanha Felipe Garcia. Bola pela linha de fundo. É tiro de meta. Chegamos a 44, hein? Vamos ter daqui a pouquinho o tempo de acréscimo que o hábito vai determinar. É o segundo tempo em Tombos, na zona da Mata Mineira. Sexta rodada do Campeonato Mineiro. Temos oito rodadas nessa primeira fase. Mais duas e já se define tudo no Campeonato Mineiro também. Os classificados para as semifinais, para a disputa também do troféu em confidência, da taça em confidência e também a definição de quais serão as equipes rebaixadas para o módulo dois do Mineiro do ano que vem. Olha aí como o Domino acabou perdendo, mas toma falta o Matheus Cassini. Demonstrou que tem habilidade, tem agilidade e toma falta. E como o Rafinha melhorou no segundo tempo. Rafinha bem melhor na segunda etapa. Apareceu bem para o jogo, né? Não só pelo gol, mas criando jogadas. Sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti, depois faz um gol. Cria boas oportunidades para a equipe do Tom Benz. E esse é o número dez da equipe do Tom Benz. Apareceu no segundo tempo, depois de um primeiro tempo apagado. O principal articulador de jogadas do time da casa. Estamos no finalzinho, olha, mais dez minutos, hein? Para a paralisação, para a verificação, não vá. Teve para a confirmação do gol também. Exato. Confirmação do quarto gol, que teve uma demora também. Mais de três minutos só aí. Arbitragem tem que dar todo esse tempo, mas o jogo está acabado. Essa é a grande questão, o jogo está acabado com 4x0 para o Tom Benz. Tom Benz vai goleando o patrocinense. E vem para o ataque. Tiago Mendonça soltou na esquerda. Olha como desce a equipe do patrocinense. A batida para o gol, defendeu o goleiro. Vai bem para a bola, Felipe. Olha o rebote do patrocinense. Ainda buscando o gol de honra. Na chance anterior, o Everson, quem fez o goleirão trabalhar. Vai embora para o ataque mais uma vez. O Tom Benz. Desce a falta e o cartão amarelo. Para o Luan. Para o Luan. Acabou de entrar, já foi amarelado também. O zagueirão que está deslocado como volante. E aí a boa defesa anterior do Felipe Garcia. O Everson, o Felipe Garcia faz a defesa. E ainda teve a chance. A equipe do patrocinense. E depois no contra-ataque, olha aí. A falta em cima do Emerson. Falta cometida pelo Luan, que toma o cartão amarelo. Tem falta. A equipe do Tom Benz. Não tem pressa para fazer a cobrança. O Rickson. Camisa 15. Ele toca para trás. Vai tocar a bola no campo de defesa. A equipe do Tom Benz. Toda segunda, 10 da noite, você tem um encontro marcado no Papo Alvinho. É a oportunidade de estar mais perto dos seus ídolos. E conhecer Álvaro José como ele é. Venha fazer parte dessa incrível experiência. Vem para o ataque mais uma vez a equipe do Tom Benz. Descira do Rafinha. O interceptado. Bola tocada pela linha de fundo. É escanteio. Toda segunda-feira. Álvaro José como ele é. Faça parte dessa incrível experiência em esportes apaixonados por torcer. É torcida feliz em tombos, né? Que vê os torcedores. Está todo mundo feliz da vida com a agulhada do time da Capa. Bola com o Tom Benz. Olha o toque à frente. Tom Benz quer o quarto gol abatido. O desvio no chute do Peterson. E o torcedor tanto pediu. Ele faz boa jogada e ganha escanteio. Tem escanteio. Tom Benz pela esquerda. Ele é ousado, né? Um menino de 17 anos recebeu. Deu um quarto seco no adversário. Linda jogada. Dribble curto. Finalizou. Teve o desvio. Quase marcou o seu primeiro gol com a camisa do Tom Benz. Escanteio cobrado. Preferiu ficar com a posse de bola do que alçar para a grande área. Equipe de tombos. Trabalhando ali pelo meio. Yuri Nascimento. Este é o Ednei. Levantou na esquerda. A bola não chega. Peterson acaba cometendo falta. Falta. Cometida em cima do Matheus Cassini. Falta para a equipe do patrocinense. Final de jogo. Estamos nos acréscimos. O jogo vai a 55. Lembrando que nós já tivemos, nesta rodada, ontem, Atletique 4, Pouso Alegre 1. Itabirito 0, Atlético 2. O Galo vencendo lá em Brasília, no Mané Garricha. Hoje, 0x0, América e Vila Nova. No Independência. No Ipatingão. Ipatinga 0, Bernandia 1. Estamos aqui com o Tombense 4x0 no patrocinense. E o Cruzeiro segue vencendo por 2x1. Segue mantendo o placar de 2x1. E a banda está indo embora, né? A bandinha está indo embora. A bandinha está indo embora. Já fez a parte da banda. E a criançada não está muito feliz, não. Botou a mão no ouvido, hein? Lá vem o patrocinense. Acho que expulsaram a banda, hein? Lá vem o cartão para a banda. Andaram a banda e bora. Bola tocada para trás. Para o goleiro Felipe Garcia. 51. Mais 4 minutos. Conforme prometido pelo árbitro da partida. Murilo Francisco Misson Júnior. Lançamento na direita. Alcançou. Foi bem para a bola ali. Ganhando a bola, Rickson. Focou para trás. Tativa do cruzamento. Era o Yuri quem descia lá pelo lado direito, hein? Tentou ali o espaço para o cruzamento. Yuri Nascimento. Vamos ver se opta por tocar a bola, gastar o tempo. 4 a 0. Já está goleando. Está fazendo o papel. Está tranquilo, né? Não tem por que se desgastar mais, já que quarta-feira tem Copa do Brasil. Exatamente. Quarta-feira contra o Anápolis. 21 e 30. Enfrenta o time de Goiás. Jogando por um empate. Fora de casa. Se empatar ou vencer, está classificado para a segunda fase. Se perder, está eliminado. A bandinha foi para o outro lugar. Ah, foi para o outro lugar. Se encaixou em outro lugar. Estão animados, hein? E tirou o pé há pelo menos uns 15 minutos. A equipe do Tom Beis. Que se continuasse na pressão, com a desorganização que estava o patrocinense, poderia ampliar. E teve chances até para ampliar, para fazer o quinto e o sexto gols. A ótima atuação coletiva do Tom Beis, principalmente após aquele primeiro gol do Igor Bahia. Mais uma vez, Tom Beis se vê. Cruzamento do Emerson. A bola passa por toda a grande área. Vai saindo do outro lado. Quando tentava o domínio lá pelo lado direito. O Denner. Chegou para fazer o corte ali o Matheus. Lateral já cobrado. Trabalha a bola do Tom Beis. Mais uma vez, Emerson recolhendo ali pelo lado esquerdo. Preferiu tocar logo, rapidinho ali no meio, para o Hickson. Daí para o Ednei. Olha a descida mais uma vez. Do Lucas Venuto. Tentou arrancar ali pela meia. Perde a bola, vem o patrocinense. Pouco mais de um minuto e meio para se esgotar o tempo de acréscimo. O jogo vai a 55. Temos 53 e meio agora deste segundo tempo. Igor Bahia marcou aos 27 do primeiro tempo. 1 a 0. Tom Beis. O próprio Igor fez 2 a 0. Ele cobrou o pênalti. O goleiro pegou no rebote. Ele fez 2 a 0. Rafinha fez aos 12, 3 a 0. E o Lucas Venuto, aos 30 minutos, tinha acabado de entrar. E fez 4 a 0. Configurada a coleada do Tom Benzzi em cima do patrocinense. Vem de novo o Tom Benzzi. Olha o toque atrás. A chance de mais um. Tentou a batida, a bola volta. Sobrou no meio o Hickson. Desviou no zagueiro. Saiu, tem escanteio. Mais um escanteio tem a equipe do Tom Benzzi. Olha só. No primeiro momento quem bate é o Camisa 10 Rafinha. A bola bate com o zagueiro. O Hickson. O Hickson. Tentou bater. O Arthur não deixa a cobrança do escanteio. Termina aos 54 e meio o jogo. A pita. Murilo Misson Júnior. Fim de jogo em tombos. 4 para o Tom Benzzi. 0 para o patrocinense. Você vê aí a confirmação. Igor Bahia 2 gols. Rafinha 1. Lucas Venuto outro. Os gols da partida. 4 a 0. O torcedor está feliz da vida. O torcedor vai com essa camisa. Vermelha e branca. Vai feliz para cá. Lembra um pouco aquela camisa da Dinamarca numa das copas. É verdade. Década de 90. Década de 90. E já estamos vendo aí os melhores momentos. São os gols do jogo. Olha o primeiro gol aí. Olha o primeiro gol. Gol marcado. Pelo Igor Bahia. E foi o gol que abriu o caminho da vitória. Foi o gol que conseguiu. Num jogo que estava muito equilibrado. Apertado. Sem grandes chances de gol para nenhum dos dois lados. Uma jogada que começa com o Filipinho. Fazendo a jogada individual. O Igor Bahia combina com o Pedro Costa. Outro dos nossos destaques. A gente citou aqui o lateral direito. E aí um cruzamento que é com a mão. Coloca na medida. Na cabeça. Do Igor Bahia. Para ele cabecear. E depois no rebote. Conseguir fazer. Olha aí mais uma vez. Estamos vendo o gol do Igor Bahia. Ele cabeceia. O goleiro pega a bola. Bata atrás. Volta para ele. Aí o lance do pênalti. Pênalti marcado. Em cima do Rafinha. Olha aí o cruzamento. Como vem. O Rafinha vai lá. O zagueirão chega. Comete pênalti. O Galhardo foi lá. O Apro. Foi advertir pelo VAR. Pênalti do Nando. Em cima do Rafinha. O Maptor. Foi lá. Conferiu. E marcou o pênalti. Olha aí mais uma vez. O lance. Para você. O pênalti em cima do Rafinha. O Igor. Foi para a cobrança. Olha aí. O Igor Bahia. Vai para a batida. O goleiro. Pulou no canto certo. Fez a defesa. A bola voltou para o Igor. Artilheiro é isso. Sexto gol dele no campeonato. O campeonato mineiro. Ele bateu. Não bateu mal. Mas também não bateu tão bem. Mas na volta ele estava bem posicionado. E teve tranquilidade para fazer. E artilheiro não adianta, né? A bola volta nele. Parece que tem um imã no pé para conseguir fazer o gol. Ele vai falar com a gente já já. Olha a batida do Rafinha. E o goleirão. Foi mal, Cairo. Cairo. Na próxima se acerta. Tudo bem. Vida de goleiro é assim. E aí foi o golaço, né? O Lucas Venuto. Golaço, né? Tribulou dois. Bateu de trivela. Lindo gol que fez o Lucas Venuto que entrou no segundo tempo. Vamos falar com o nome do jogo. Vamos falar com o nome do jogo. Ele que fez a diferença. Abriu o placar. Eu estava comentando aqui, viu, Igor? Grande abraço para você. Eu sou o Reinaldo Porto. Comigo aqui, Leonardo Sasso, nosso comentarista. Artilheiro é assim. Tem que estar lá. Aliás, a jogada do primeiro gol foi fantástica, né? O Felipinho ganhou. Tocou para você. Você tocou na direita e já foi para a área para cabecear. Já sabia o que o Pedro Costa ia fazer para você. O goleirão pega a bola, bate na trave, mas o artilheiro estava lá e empurra. E no pênalti a mesma coisa. Eu falava, você assim, eu disse que o Igor não bateu tão bem, mas também não bateu mal. O goleiro foi para o canto, defendeu, mas na volta a tranquilidade do Igor foi coisa espetacular. Tem gente que no rebote, pena essa bola, mandava essa bola lá para Muriaé, né? E você teve a tranquilidade para fazer. Você, o nome do jogo, com certeza. Parabéns pela partida, viu, Igor? Primeiramente obrigado pela felicitação. A gente sabia que era um jogo muito difícil, a equipe do Patrocinense muito bem organizada. Mas a gente sabia também que jogando em casa, precisava desses três pontos. Eu, particularmente, vinha buscando esses gols. No último jogo contra o Galo, eu acabei perdendo ali chance de gol clara, que poderia ser de três pontos para o meu time. Mas hoje, Deus abençoou poderosamente. E sempre ligado, né? O centroavante tem que estar ligado para que, tanto atacando a área, tanto no rebote, para sempre estar conferindo para fazer os gols. Então, muito feliz por esse momento. Agora, descansar, porque amanhã já tem uma grande viagem lá para a Goiânia, que muda a chave do Campo do Brasil para buscar a classificação. Igor, um abraço. Leonardo Sassu aqui, comentei o jogo junto com o Reinaldo. Queria te parabenizar pelos dois gols também. Mas te perguntar, seis gols agora no Campo do Mineiro, artilheiro. É um dos objetivos de Deus terminar na artilharia da competição? Cara, quando eu cheguei aqui no Tombense, eu sabia que, para mim, era um grande desafio. Uma grande equipe, um grande campeonato. Eu já vinha de uma batida muito boa, fiz um ano passado muito bom, com muitos gols. Mas a gente não espera um início tão bom assim. Seis jogos, seis gols. Estou muito feliz com isso. Fruto de muito trabalho também, com minha equipe, meus companheiros. É continuar trabalhando para que, quando aparecer a chance, fazer os gols sempre, para que o Tombense saia-se vitorioso. Mastriani, que se cuide, hein? Parabéns, artilheiro! Obrigado, obrigado. Tamo junto, até a próxima. Está aí o Igor, o artilheiro do jogo, um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, Igor Bahia. Falando com a gente aqui na N Esportes, ao final dessa goleada, a simplicidade do Igor, a tranquilidade do Igor, demonstra até na sua expressão, até na maneira de falar, né, Sassu? É muito legal, porque o Igor Bahia, ele cita também o desempenho dele na última temporada, ele estava jogando pelo Inter de Lages, em Santa Catarina, ganha essa oportunidade do Tombense agora, um time que vai disputar a Série C, né, vai ter um calendário nacional muito forte também na próxima, no restante da temporada, e o Igor Bahia tem um começo fantástico. Ele só não marcou contra o Atlético Mineiro, nos outros cinco jogos ele marcou um ótimo começo de temporada para o Igor Bahia. Muito bem, e nós vamos falar aí com, ah, está aí, o Galhardo, o capitão da equipe, é o Galhardo, é o Galhardo, o capitão da equipe, do Patrocinense, Patrocinense, que foi para Tombos, para buscar um resultado positivo, no primeiro tempo até que foi legal, mas depois não teve jeito, né, Galhardo? Grande abraço aqui, Reinaldo Porto, comigo, Leonardo Sassu, estivemos transmitindo esse jogo, o Sassu comentando, Patrocinense tem agora duas partidas dificílimas pela frente, tem que pensar daqui para frente, né, a goleada de hoje já tem que esquecer rapidinho, né? Boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. É difícil falar depois de um jogo como esse, né, mas a gente veio aqui buscando um resultado positivo, como você disse, fizemos um bom primeiro tempo, mas o pênalti no começo do segundo tempo acabou fazendo as coisas andarem um pouco, mas é como você disse, é esquecer o que passou aqui hoje, corrigir para poder consertar para os próximos dois jogos, que são jogos dificílimos para a gente dar sequência na temporada. Galhardo, a próxima partida da equipe, Leonardo Sassu falando aqui, comentei o jogo junto com o Reinaldo, também é fora de casa, a equipe está tendo dificuldades em jogos longe da cidade de Patrocínio, com o mando de vocês, esse é o grande ponto a ser melhorado do Patrocinense no restante desse Campeonato Mineiro e até pensando no restante do ano? Cara, sim, a gente estava falando sobre isso, uma equipe que busca grandes coisas, ela precisa pontuar, ela precisa vencer fora de casa, a gente sabe que em casa nós somos muito fortes, mas a gente tem que buscar pontuar fora de casa, sabemos que o jogo contra o Itaberito vai ser muito difícil, é uma equipe muito qualificada, mas a gente vai se preparar bem durante a semana para a gente poder reverter esse quadro e buscar os três pontos fora de casa. Grande abraço para você, Galhardo, boa viagem de volta para todos vocês e vamos em frente, vida que segue, não é isso? Muito obrigado, que a gente possa fazer uma boa viagem realmente, mas como você disse, vida que segue, temos dois jogos ainda dificílimos pelo caminho e a gente tem totais condições de conquistar pontos para poder chegar na próxima fase bem, seja no troféu em confidência, que é agora o nosso maior objetivo, para a gente poder buscar esse título aí para poder dar alegria para a nossa torcida. Beleza, grande abraço, boa viagem aí ao Galhardo falando conosco, Sassu, já vimos os melhores momentos que foram os gols da partida, um prazer mais uma vez estar com você nessa transmissão, valeu aí, um jogo interessante, 4x0, não dá para dizer diferente, um prazer mais uma vez estar contigo, grande abraço. Valeu demais, Reinaldo, um abraço para ti, um abraço para toda a galera que esteve com a gente, mais um grande jogo do Campeonato Mineiro, torcida do Tombense obviamente muito feliz, já pensando em semifinal da competição e o patrocinense ergui a cabeça para o restante da competição, porque tem muita coisa ainda para ser resolvida. Um abraço para ti, Reinaldo, e para toda a galera que esteve com a gente. Transmitimos 4 para o Tombense, 0 patrocinense em Tombos, na zona da Mata Mineira. Estamos agradecendo a todos que estiveram conosco nesta transmissão, principalmente a nossa produção, o nosso Paulo Chacon, nossa Letícia Cunha, obrigado ao Sassu e especialmente um grande abraço e muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima aqui na N Esportes, na cobertura do Campeonato Mineiro e de todos os estaduais. Grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto